Começamos em 5, 4, 3, 2, 1. Começa aí, Anacol. Ana Paula, estou travada. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um evento que nós... Estou travada? Não, agora já voltou ao normal. Muito boa tarde. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um evento que nós estamos travada. Então, agora já voltou ao normal. Muito boa tarde. Boa tarde. O programa de mestrado em agroecologia existe há 5 anos. Estamos comemorando aí os nossos 5 anos. É o único programa de ciências agrárias no IPES. Isso está localizado no interior do estado do Espírito Santo. Existe há 5 anos. Gente, saiu aqui. E hoje, dando continuidade à programação aqui do nosso simpósio, nós vamos receber os nossos egressos aqui do curso, enfatizando, mostrando seus trabalhos na nossa segunda linha de pesquisa, intitulada Sistema de Produção Agroecológica. Com muito carinho, a gente recebe aqui os nossos egressos Ronald, Geisa e Aline. Geisa Loubak, engenheira ambiental com especialização em gestão ambiental, direito ambiental, mestre em agroecologia pelo PPGA e bolsista na unidade de referência agroecológica. Aline Marquiori Crespo, engenheira agrônoma, pós-graduada em gestão ambiental, mestre em agroecologia, extensionista do INCAPER na unidade de Cachoeiro de Itapemirim e vem atuando com projetos relacionados à agroindústria e agroecologia. Por fim, nosso aluno Ronald Assis Fonseca, formado em gestão ambiental, especialista em educação ambiental, mestre em agroecologia, é professor na faculdade única, coordena lá o projeto Rondon das Gerais e oferece cursos na área da gestão ambiental. Temos aqui conosco também o professor Sávio, também integrante do Corpo Docente, do PPGA. Seja bem-vindo, Sávio. Gostaria de pedir para que você faça aí uma fala de boas-vindas ao nosso público aqui presente. Perfeitamente. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso evento da Jornada de Integração. A pós-graduação é uma parte do evento macro da Jornada de Integração, que está acontecendo desde segunda-feira e hoje é o último dia. A cada dia, uma atividade nova, com apresentações de trabalho, com apresentações culturais, também teve na quarta-feira. E ontem e hoje, especialmente com a participação da pós-graduação nesse evento. As iniciações científicas também estão apresentando em outras salas, com outros temas. Cada dia é um tema específico. E agora, aqui, eu participo com vocês da sala de rodas de conversa do PPGA, o que eu sou muito apreciador, até porque sou professor também desse programa. Queria dar as boas-vindas, mais uma vez, para a Geisa, para a Aline e para o Ronald, que vão apresentar hoje aqui parte do trabalho de vida deles. E também agradecer a presença e a condução dos trabalhos à professora Ana Paula, que também colabora bastante nesse evento, que também é coordenadora de área da área de biologia, ciências biológicas, para as iniciações científicas lá da equipe da jornada. E também as salas de ensino e extensão da área de biológicos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ficar aqui e apreciar um pouco mais as apresentações de vocês. Ok, professor Sávio, muito obrigada pelas considerações. Vamos apreciar esse momento. Dirijam suas perguntas aos nossos palestrantes no chat, que eu transmito para eles. Bom, dando sequência, então, ao nosso bate-papo, a gente recebe vocês aqui com carinho, e a gente tem muito orgulho de ter vocês como egressos dos nossos programas. Nós chamamos a Geisa para fazer a sua explanação. Geisa, fica à vontade. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada ao programa de pós-graduação. Então, eu vou começar a minha apresentação aqui para vocês. Então, está dando para todo mundo ver? Sim, estamos vendo. Então, agradeço a convite da Madela, coordenadora do curso. Agradeço muito, me sinto parte até hoje, não só como egressa. Eu trouxe para vocês hoje um tema que não foi abordado na minha dissertação, mas sim é um tema da área no qual eu sou bolsista, que são práticas agroecológicas na unidade de referência em agroecologia, URA, ao longo de 31 anos. Essa unidade é a unidade de pesquisa em agroecologia e agricultura orgânica mais antiga do Brasil, de grande importância para as pesquisas em sistemas de produção agroecológico e orgânico, tanto do Estado quanto do Brasil. Sistema de produção agroecológico tem por objetivo o estudo holístico do agroecossistema que busca copiar os processos naturais, empregando um enfoque de manejo dos recursos naturais para as condições específicas de propriedades rurais, mediante as necessidades e aspirações agricultoras de determinada região, segundo a UTIER 2012. A unidade de referência em agroecologia, uma unidade que está completando esse ano 31 anos, está localizada no distrito de Aracê, do município de Domingos Martins, mais conhecida aqui na região como Fazenda do Estado, possui uma área de 3 hectares, sendo 2,5 hectares utilizada para campos de experimento. Dentro dessas 2,5 hectares, eles são subdivididos em talhões, hoje nós temos 15 talhões, e a caracterização para a divisão desses talhões foi feita de acordo com as características químicas, físicas e biológicas do solo. Os experimentos que são conduzidos aqui dentro são voltados para a seguinte cultura, abóbora, cenoura, alho, batata baroa, couve-flor, taro, gengibre, pepino japonês, que são as principais culturas utilizadas aqui na região. Seguindo em rotação com as hortaliças, com essas hortaliças, o milho, feijão e espécie de adubo verde, que são utilizadas tanto no verão quanto no inverno. No verão, no inverno, esse ano, nós usamos a cevada, cremoso branco, e no verão, nós vamos usar a mucuna aqui na área. Todos os métodos adotados aqui dentro da URA, eles são norteados pela Lei 10.831, que dispõe sobre a Política Nacional de Cultura Orgânica, e o Decreto 7.794, que é uma Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Dentro dos princípios utilizados aqui dentro, destacamos a compostagem orgânica, adubação, cobertura morta, rotação, sucessão de cultura, e controle alternativo de praga e doença. Eu vou mostrar um pouco para vocês, uma foto aérea da área, que aqui vocês podem ver os talhões subdivididos, de acordo com as caracterizações do solo de cada talhão, e dentro desses talhões são cultivados os campos experimentais e é feito as rotações de cultura. Aqui a gente tem uma outra foto da unidade, a gente tem duas estufas que a gente faz com o tipo protegido, o pátio de compostagem. O manejo adotado na área da unidade de referência em agroecologia do Incapé proporciona o uso do equilíbrio do solo, um balanço adequado entre as entradas e saídas de nutrientes que mantém uma fertilidade duradoura dentro do sistema. E dentro desse manejo cultural, fitossanitário, nos campos experimentais, são implementados alguns métodos e práticas que podemos destacar. Preservação e avaliação do desempenho produtivo, multiplicação das variedades para uso dentro da agricultura orgânica e também sistema agroecológico. Então, aqui dentro da unidade, a gente faz as avaliações de desempenho das culturas, que são conduzidas em campo, a gente faz essa avaliação em campo. Depois da colheita, também a gente faz a avaliação do desempenho produtivo e realizamos a multiplicação dessas sementes. São armazenadas dentro do setor de pós-colheita. Algumas dessas sementes são disponibilizadas para doação para produtores, não com o sentido de fomentar a semente, sim com o sentido de multiplicação de campos para obtenção de sua própria semente. Aqui é uma semente de tomate, que nós fizemos a colheita de armazenamento esse ano. E o milho imperador também, que é uma variedade adaptada a sistemas orgânicos e agroecológicos. Esse daqui, que foi também um campo que foi retirado esse ano, de alho, que é uma cultura muito importante aqui na região, que é o gigante curitibano. E esse aqui é um processo de germinação que a gente faz de pré-derminação, que a gente está utilizando a pré-derminação do utaro e do gengibre antes de levar para o sistema de alho para o plantio. Temos também a compostagem orgânica, produção de substrato para mudas de hortaliça. Então, nós fazemos a produção de compostagem, utilizamos o sistema Indore, que é o sistema onde a gente faz a montagem das leiras, utilizando sempre um material estruturante com maior aposto de carbono, no caso aqui nós utilizamos o capim elefante como material estruturante. Aqui, nessa pilha especificamente, não utilizamos esterco animal como inoculante, nós utilizamos esse composto, que já estava pronto como material inoculante, e vamos alternando. Iniciando sempre o início com a relação CM de 30 para 1, com o objetivo nosso de chegar numa relação CM até 25, a 22 para 1. Lembrando que esse sistema Indore, a gente monta as pilhas em leira, aqui nós utilizamos o capim, utilizamos a palha de café, utilizamos a leucena triturada, o resíduo de poda da astrapeia, também o composto, então vamos montando essa pilha. Após que essa pilha estiver pronta, sete dias a gente faz a primeira revira. Nessa primeira revira, a gente vai mantendo a umidade dela e a temperatura. As temperaturas mais altas, no início, elas são importantes até para matar os patógenos e algumas sementes de plantas potâneas que aparecem no início. A água, o chorume, que desce para uma caixa, que coleta esse chorume para não contaminar o solo, ela volta para a pilha no processo de umificação. Nosso composto, o nosso substrato é produzido aqui a partir do composto, então nós temos um substrato que a gente usa três partes de terra para um de composto, também temos um substrato que nós utilizamos dois para um, duas de terra e uma de composto. Aqui foi para a produção de mudas de pepino japonês. E aqui o outro substrato, uma proporção de dois para um, ou para a produção das doze variedades de tomate que nós utilizamos aqui no cultivo do sistema urbano. A adubação verde, que é uma outra metodologia, uma outra técnica que é utilizada aqui na área, muito importante, que utiliza plantas de cobertura tanto leguminosa quanto gramíneas, principalmente a leguminosa, para aporte de nitrogênio, fixação biológica através dos risórios. Aqui, esse ano, nós utilizamos a mocuna, desculpa, o tremoço branco, em sistema solteiro. Esses talhões aqui, onde está plantado o tremoço branco, aqui é onde a gente vai avaliar o desempenho produtivo das culturas na área com o adubo verde e sem o adubo verde. Aqui também a gente tem o tremoço branco dentro da estufa, também plantado, para fixação biológica de nitrogênio, e também para fornecer também uma palhada, que a gente pode usar também depois no sistema de plantio direto, caso seja o objetivo. Aqui nós fizemos o consórcio do tremoço com a cevada. Não teve muito êxito na cevada, não porque o desenvolvimento do tremoço é mais agressivo, então ele cobriu um pouco a cevada. Temos também o sistema de plantio direto, que é um sistema que traz muitos benefícios, onde a gente também planta essas plantas, tanto gramíneas quanto leguminosas, com o objetivo de obter um maior volume de palhada para poder realizar o plantio. Traz grandes benefícios para o solo, evita o processo de erosão, mantém a umidade. Nesses talhões aqui, esse ano, nós utilizamos o plantio solteiro do tremoço e o plantio inconssociado com a cevada e o plantio solteiro também da cevada. Depois, que as plantas atingem o seu estágio de maturação no ponto de corte, é utilizado o rolo-faca. Esse ano, como a gente falou por questões operacionais, nós utilizamos o triton, então não obtivemos uma palhada muito boa para poder fazer o plantio, não. Então, nós trituramos esse material. E ficou nesse estágio aqui, depois de triturado no solo. E depois viemos e utilizamos essa ferramenta chamada sacho, onde a gente só bate no solo, puxa e planta, com o objetivo de ter o revolvimento mínimo do solo, de mexer minimamente no solo. Quando a gente tem a palhada, a gente já tem uma proteção maior aí. O cultivo em alamedas, que é o uso de espécies de leguminosas, que são conduzidas nesses corredores. Aqui nós utilizamos a leucena, pode ser usada também em gliricídia, como outras plantas. Essa distância desses corredores, elas podem variar de 5 a 50 metros. Aqui nós utilizamos 5 metros e meio, onde essas plantas atingem uma altura. A poda é feita antes da remissão das sementes. A poda é jogada para dentro desses corredores, tanto triturada antes ou passado o triton para poder triturar esse material. Aqui foi feita a colheita do milho. Aqui dá para observar a altura das leucenas. Aqui, nesse ponto aqui, é realizado o corte dela. A poda, esse ano, foi jogada aqui para dentro dos corredores das alamedas. E aqui depois passava o triton. E as alamedas também podem ser usadas como quebra-vento. Aqui o triton passando. Depois a gente vem com o plantio da cultura que a gente quer utilizar. Aqui as leucenas apresentam um grande desempenho em rebrota. Rebrota muito bem. Então, nós utilizamos duas podas por ano aqui, nesse sistema de alamedas. Utilizando a leucena. Também grande fonte de nitrogênio. E também a gente tem a cartilha que foi lançada no ano passado, cultiva em alamedas, tecnologia de alta eficiência produtiva e ambiental. Aonde a gente tem o trabalho que foi desenvolvido com os resultados cultiva em alamedas. Realizado o monitoramento também da fertilidade do solo anualmente, para a gente saber o resultado, como está sendo o resultado do desempenho da fertilidade do solo. Já que é aportado durante o ano todo, uma quantidade de material, tanto de biomassa, quanto também de composto. Nós utilizamos, estamos utilizando hoje uma média de 2 a 5 quilos de composto por metro quadrado. Depende da cultura que a gente vai ser instalada. Então, anualmente é feita a fertilidade. A análise do solo, a gente conhecia a fertilidade. A fertilidade dessa área aqui, já tem mais de 31 anos sendo trabalhada, ela tem índice de nutrientes muito alto, principalmente fósforo muito alto, matéria orgânica, excelente desempenho. Então, a gente faz esse acompanhamento para saber como está sendo essa evolução, até para saber a dosagem de composto que a gente vai ser utilizada nessa área. O trabalho de fitossanidade utiliza o controle, a gente utiliza o controle alternativo de pragas e doenças. Também, através de extratos, caudas, armadilhas, uma boa nutrição da planta que confere uma maior resistência. Utilizamos indutores de resistência, esse ano nós utilizamos aqui duas fontes, o silício, duas fontes de silício como indutor de resistência, até para avaliação. Utilizamos também o fosfito e fazemos também caudas, como cauda de terfrose, cauda de pimenta, cauda de fumo, onde a gente busca trabalhar o maior equilíbrio dentro da área para que não ocorra tanta incidência de praga nem doença. Por isso, a gente opta também para trabalhar com o sistema de rotação de culturas para que a gente não trabalhe com a mesma cultura na área, proporcionando um ambiente para o desenvolvimento dessas pragas e doenças. A nutrição das plantas é feita através de compostagem, do composto que nós utilizamos, igual eu falei com vocês. Aqui está em sul, a dosagem de 2 quilos por metro quadrado, para aqui no plantio do Taro. Aqui já depois de espalhado o composto. Aqui na estufa nós utilizamos uma dosagem maior, que foi 5 quilos por metro quadrado, jogada a lança e depois esse material é incorporado. E o biofertilizante que nós utilizamos aqui também. Ou fazemos um biofertilizante tipo super magro, ou utilizamos o próprio composto diluído em água. A gente dilui, faz uma pré-diluição desse composto antes e depois a gente utiliza na planta. Aqui no caso do pepino, a gente está utilizando semanalmente uma dosagem de 200 ml por planta desse biofertilizante a partir do composto. E também, além da unidade trabalhar com pesquisa, é uma unidade que trabalha bastante pesquisa, há mais de 30 anos trabalhando pesquisa, desenvolvimento de tecnologias para serem utilizadas em sistemas orgânicos e agroecológicos, a unidade faz um trabalho de extensão também, através de distribuição de sementes e capacitação de agricultores. Então, nós recebemos visitas de agricultores, técnicos, estudantes, onde eles conhecem a área, conhecem todo o processo que é realizado aqui dentro e onde a gente consegue repassar, chegar para esses agricultores, repassar para eles esses trabalhos que são realizados. E também, nesse processo, acontece uma troca de experiência do que eles realizam na propriedade deles, contextualizando com o que é feito aqui dentro. Então, esse processo é o processo de extensão, que é realizado aqui dentro também, e esse processo de distribuição de sementes. Aqui, a gente pode observar, é um grupo de linhares que estava aqui no dia de uma visita. Aqui também, um grupo também, dentro da estufa. E essa distribuição de sementes acontece quando vem as visitas ou com demanda. E a gente deixa bem claro que a gente não faz fomento de semente. Um dos princípios que a gente traz dentro da agroecologia é que o produtor tenha-se a autossuficiência em relação aos seus insumos e as suas sementes, que ele seja o guardião da sua semente. Então, como a gente trabalha sementes que são adaptadas para sistemas orgânicos e agroecológicos, a gente produz essa semente, distribui uma quantidade para o produtor e que ele faça a multiplicação dessa semente e passa a ter essa semente guardada com ele para implantar os seus campos de produção. Então, esse é um dos processos de extensão realizado aqui dentro. De maior importância, porque é onde a gente trabalha o produtor, que ele tem que ser autossuficiente, tanto em produção do seu adubo, que é através da compostagem, utilizando a adubação verde, sistema de plantio direto, que ele não fique refém desse insumo químico. Então, a unidade vem há alguns anos recebendo agricultores, técnicos, estudantes, repassando essas metodologias que são utilizadas aqui e tentando disseminar essas práticas ao longo desses anos. Esse ano, a gente já recebeu algumas visitas, demandas de Rondônia, Manaus. Teve um rapaz de Rondônia que veio aqui buscar semente de tomate com a gente. Então, a gente faz esse trabalho também. E eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns trabalhos que foram realizados já esse ano no campo de tomate, utilizando duas variedades que já estão aqui há mais de 30 anos, na variedade que tem mais de 30 anos aqui sendo cultivada nesse sistema orgânico. Aqui, nós utilizamos dentro da estufa. Aqui já há o campo implantado. O sistema de ato com floração, produção de frutos. O campo já no estágio mais avançado. Frutificação. E aqui é um trabalho que a gente realiza da retirada de sementes, onde vai a campo, escolhe as melhores plantas, marca, para poder fazer a colheita desse tomate. Quando ele já está em um estágio de maturação, já bem maduro, a gente retira a polpa com a semente, coloca nessas vasilhas e deixa ela fermentar no processo natural. Depois a gente lava, ela fica desse jeito. Depois a gente lava, coloca em absorventes para poder tirar a umidade dela e depois a gente leva para a câmara e armazena. Nós estamos trabalhando hoje com 12 variedades, e essas variedades vão distribuir sementes para produtores também. Tivemos aqui também parceria com a UFIS de Vitória, uma condução de um projeto de mestrado, onde a gente utilizou diferentes dosagens de leucena na cobertura do canteiro, produção de alface, onde o objetivo foi, além de fornecer nitrogênio, para a gente ver qual a melhor dosagem que é utilizada aqui, que teve menor incidência de crescimento de mato. E também utilizou aqui o agrocilício como indutor de resistência. Aqui também o cultivo do feijão serrano, 404, que é uma variedade também adaptada para sistemas orgânicos e agroecológicos. O plantio do alho e da cenoura, que eu preparo, dos canteiros, esse ano foi cultivado um do lado do outro, mas ressalto aqui que são duas plantas que têm exigência hídrica completamente diferente, o alho requer uma demanda de água em determinado momento, onde a cenoura não precisa de água, então a gente teve um certo probleminha aqui, em que as cenouras racharam mais. Lembrando que todas as culturas que vão a campo, elas são avaliadas aqui no campo e são avaliadas no setor de pós-colheita. Então, para cada cultura, existe um critério de avaliação de desempenho produtivo. A cenoura e o alho. Tivemos também o plantio do milho imperador dentro das alamedas. Aqui o preparo, meio plantio. Aqui ele já está grandinho, já está quase aqui agora, já está colhido. Experimento também utilizando duas fontes de silício, o agro-silício e o arburox como indutor de resistência, principalmente para avaliação da pós-colheita. A gente já tem alguns resultados desse experimento, que brevemente será divulgado. Montamos o experimento no campo, com nove tratamentos e quatro repetições. Aqui a gente tem ele no campo. Nós fazemos também a doação da produção aqui para a escola, creche, né? O excedente. E aqui o experimento em condição ambiente no setor de pós-colheita, onde tivemos, né? Dentro desses tratamentos utilizados no campo, obtivemos um bom resultado aqui, que ainda está sendo, assim, avaliado aqui. Mas posso falar para vocês que conseguimos alguns dias de prateleira nessa alface aqui que nós utilizamos nesse experimento. Alguns trabalhos que estão em campo aqui. Hoje nós estamos com o cultivo de batata barouro, um experimento, né? Do pesquisador Luiz Fernando, que está utilizando cinco variedades de barouro. Temos a produção de muda de repolho e couve-flor para plantir o sistema direto. Então, com campo de pepino japonês. Aqui foi no sistema de adubação verde, o plantio da couve-flor. Essa couve-flor, ela vai ser lançada a variedade dela ano que vem. Então, esse campo é para tirar a semente, né? O lançamento dessa variedade ano que vem. E temos o repolho plantado em um sistema de plantio direto. Então, aqui, a gente tem alguns trabalhos, né? Significando que foram nos últimos anos, né? A gente teve o lançamento do livro, volume 3, de Agricultura, Orgânica e Tecnologia para a Produção de Alimentos Sustentáveis, volume 3, do pesquisador, de Acimar, de Nígio de Souza, responsável lá pela URA. Desenvolvimento de teses de mestrado, publicação de artigo científico e publicação da cartilha. Para o ano que vem, nós temos previsto, né? Publicação de cartilhas também. Artigo científico também para ser publicado. E lançamento da variedade de couve-flor. Essas aqui são as referências utilizadas. E eu agradeço a vocês. Um pouquinho do trabalho realizado aqui na unidade. A unidade, hoje, ela está de portas abertas, né? A receber qualquer pessoa que queira visitar, né? Principalmente o produtor, que é o nosso público-alvo, onde a gente quer passar, né? O que é realizado aqui. O nome do meu projeto, o projeto que eu faço parte aqui, é a unidade de referência à agroecologia, pesquisa e avaliação do impacto socioeconômico, produtivo das tecnologias geradas aos 30 anos de existência. de existência. Esse projeto, ele é subdividido em 10 projetos. Então, nós temos 10 projetos direcionados à unidade de referência em agroecologia hoje, que estamos desenvolvendo. Eu agradeço a vocês, né? Pela possibilidade de participação. Agradeço muito ao programa. Sou muito grata ao programa por poder ter feito parte do programa e me sentir parte dele até hoje. Nós te agradecemos, Geisa, excelente apresentação, um trabalho muito bonito, né? Muito importante, né? Para a nossa região. Tem tudo a ver com o que o nosso futuro sustentável precisa, né? Pessoal que deseja fazer as considerações, as perguntas para a Geisa, por gentileza, coloquem aí no chat, né? Eu já anotei as minhas aqui. Façam as suas aí também. A gente vai dar sequência, chamando a Aline, depois o Ronald, e em seguida, então, a gente abre para eles responderem as perguntas. Tudo bem? Então, Geisa, mais uma vez, muito obrigada. Fica aí para prestigiar os colegas. E agora, a gente passa a bola para a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? De estar aqui conversando hoje com a gente. Fica à vontade para fazer a sua explanação. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui. Abriu a apresentação? Ainda não. Espera lá. Clica aí no share screen. Um verdinho. Share screen. Aí, aqui. Aí, agora, F5. Sim, agora abri. Fica à vontade. Tá certo. Dá um F5 aí. Tela toda? É. Dá um F5. Isso. Perfeito. Obrigada, Aline. Então, pessoal, eu venho agora em sequência da Geisa, porque o meu experimento foi feito exatamente na área que ela está trabalhando, né? Na época, eu estava lotada no escritório do Incaper de Venda Nova. E fiz o meu experimento lá com a ajuda de todo o pessoal de campo. O pesquisador de lá foi meu co-orientador também. Então, foi uma experiência muito boa, né? Essa apresentação, ela é exatamente a apresentação que eu usei na minha defesa. Então, assim, eu vou procurar dar uma resumidinha, né? Para não ficar muito extenso, que a gente tem meia hora aí para falar. E depois, nos questionamentos, eu respondo o que tiver aí de dúvida. O título do meu trabalho foi Plantio Direto de Milho Verde sobre diferentes plantas de cobertura de verão sob bases agroecológicas de produção. Aí, aqui, tem um pequeno roteiro, né? Ele é dividido em uma introdução geral e dois capítulos. E depois, no final, eu vou falar das publicações que a gente fez também mais para o final do curso. Então, por que a agricultura familiar, né? Para estabelecimento de agriculturas mais sustentáveis? Na agricultura familiar, a gente tem maior ocupação de mão de obra do que na agricultura convencional. Existe a diversificação de culturas, a produção de comida e não commodities, a questão da presença do proprietário na área, a maior capacidade de redesenho dos agroecossistemas. E aqui a gente tem um gráfico que mostra isso que eu falei para vocês, a produção de comida aqui na agricultura camponesa, 70%, enquanto no agronegócio é só 30, né? E a mão de obra ocupada, a gente pode ver aqui 74% contra 26%. E aqui tem uma frase da FAO de 74, que diz que segurança alimentar é assegurar o acesso aos alimentos para todos e a todo momento, em quantidade e qualidade suficientes para garantir uma vida saudável e ativa. A produção orgânica, ela preconiza que é necessário o uso adequado do solo, da água e do ar. E quando ocorre o revolvimento do solo, acontecem alguns problemas, como, por exemplo, oxidação da matéria orgânica, a desestruturação física do solo, diminuição da biota, germinação do banco de sementes de plantas invasoras e outros. Então, o que seria o ideal? A implantação do sistema plantio direto, que é uma das linhas de pesquisa que tem lá na unidade de referência e no mestrado do IFES também. Os pressupostos básicos do sistema plantio direto são o não-revolvimento do solo, a rotação de culturas e cobertura permanente do solo com palha. As principais vantagens, proteção contra o impacto direto das gotas de chuva, redução do escoamento superficial e diminuição da perda de solo e de nutrientes por erosão hídrica. E também aumento do teor de matéria orgânica do solo. O sistema plantio direto orgânico, ele é um desafio porque ele não permite a aplicação de herbicidas. E a gente nem gostaria também, né, quem pensa aí de forma agroecológica. Então, a opção é que se utilize gramíneas e leguminosas consorciadas. Por quê? Porque as gramíneas geram grande quantidade de palhada, resistente para a cobertura do solo, o que proporciona um controle de plantas espontâneas. Já as leguminosas fixam nitrogênio atmosférico, dando maior rendimento das culturas subsequentes, que vão ser plantadas depois das plantas, das gramíneas e das leguminosas. É aqui o justificativo objetivo. Se fazem necessários estudos mais detalhados de adaptação dessa tecnologia, tanto para SPD orgânico, quanto para o de hortaliças. e o objetivo foi avaliar o desempenho produtivo do milho híbrido, a AG1051, como milho verde, sob diferentes sistemas de manejo. Um sistema de plantio direto orgânico sob crotalária e milheto em cultivo solteiro e consorciado, e o outro é um sistema convencional e orgânico sem cobertura e com revolvimento do solo. Aí o capítulo 1, ele tratou do crescimento e produtividade do milho verde sobre diferentes plantas de cobertura de solo de verão no sistema plantio direto orgânico. Por que o milho verde? Porque ele é destaque dentre as culturas cultivadas no sistema plantio direto. Ele apresenta demanda contínua durante todo o ano, elevada taxa de agregação de renda, mais do que os grãos secos. Seu cultivo ocorre preferencialmente em pequenas e médias propriedades, gerando emprego e renda, principalmente na colheita, e possui inúmeros usos em natura, pamonha, curau, bolos, entre outros. Objetivos, avaliar o crescimento e produtividade do milho verde sobre diferentes coberturas de solo no SPD orgânico. Aí o material e métodos, já falei que foi lá na URA, altitude de 950 metros. Foi entre setembro de 2019 e março de 2020. As médias das temperaturas que a gente tem aqui, a gente vê que não há lugar muito quente e chove até bem. Aqui é uma foto que a Geisa já mostrou bastante. E características do talion 5, que foi onde eu fiz o meu experimento. Ele é cultivado sobre SPD orgânico de hortaliças desde 2009. É uma área de 720 metros quadrados, latossolo vermelho, amarelo, distrófico, argiloso. E aqui, as etapas de pré-implantação do experimento. O talion foi dividido em 10 parcelas isoladas por placas de concreto. Foi feita a caracterização química do solo de 0 a 20 centímetros e foi montada a irrigação por aspersão. Aqui está a área. Eu fiz umas linhas aqui pelo computador para entender como é que ficou, montadinho certinho, subdividido. Nessa tabela 1 tem os valores médios das características da... Deixa eu só diminuir aqui, que esse negócio está na minha frente. Mas é a primeira análise de solo. A gente vê aqui, antes da implantação do experimento. A gente vê valores altos dos nutrientes que são importantes, principalmente de fósforo, porque lá na área o esterco que é jogado lá, o esterco não composto, ele é enriquecido com fósforo. Então a gente vê o fósforo aqui bem alto, que dá destaque aqui nessa análise. E aqui eu já vou falar para vocês que o G é o tratamento só com gramínea solteira. o L é de leguminosa solteira, o G mais L é o consórcio, o SO é sistema orgânico e o SC é sistema convencional. Esses dois aqui são sem cobertura, que a partir de agora... Aqui é uma... Você aprofundou? Foi aluna dela? Vamos falar do alineamento também. Foram blocos casualizados, com seis repetições e cinco tratamentos, totalizando 30 parcelas experimentais, com dimensões de 6 por 4 e área total de 24 metros quadrados e área útil de 16 metros quadrados, que as primeiras fileiras a gente desconsiderava. Os tratamentos, três coberturas de solo no sistema plantio direto orgânico, que eu já falei, é o G, o L e o G mais L e dois sistemas sem cobertura e com revolvimento do solo, sendo um orgânico e outro convencional, que é o SO e o SC. A gramínea aromileta e a leguminosa crotalária. Aí, etapas de implantação e condução do experimento. As parcelas foram preparadas superficialmente com enxada rotativa, porque elas já estavam já há bastante tempo em plantio direto, a gente precisou dar uma mexida para poder plantar ali, não é o ideal, mas dessa vez teve que fazer superficialmente. Aí foram plantadas semeadas as plantas de cobertura, aqui tem o espaçamento, densidade de semeadura, depois foi roçada as plantas de cobertura, 82 dias depois da semeadura e foi coletada as plantas de cobertura para avaliação de peso fresco e peso seco. Aqui uma foto da semeadura, aqui já é a roçada das plantas, a gente teve uma biomassa bem boa no experimento, aqui já é a coleta, com quadrado um por um, aqui também foto da coleta, adubação de plantio foi feita com composto orgânico ou adubo químico na parcela em sistema convencional, aí aqui tem a dose do composto, a dose do adubo químico e não houve adubação suplementar para evitar vantagem competitiva e compreender o efeito do nitrogênio das palhadas. Aqui é uma tabela dizendo a composição do composto orgânico utilizado, depois foi feita a semeadura do híbrido, a G1051, aqui também fala como foi feita a semeadura, com semeadura manual, fala o espaçamento, densidade e o desbaixo depois preconizando 50 mil plantas por hectare. foram realizadas capinas nas entrelinhas aos 23 e 38 dias após a emergência, correspondendo ao estágio V5 e V10 do milho. Aqui é só uma foto para dizer qual está o estágio V10 e o V5, o V10 está aqui, o V5 é um pouco antes, está aqui entre V3 e V7, que são cinco folhas desenvolvidas. aqui mais uma foto da adubação de plantio do milho, aqui também o plantio. As avaliações feitas foram no estágio V5, V10 e R3. Foram identificadas dez plantas aleatoriamente na área útil da parcela e avaliados o diâmetro do colmo e a altura da planta do solo até a inserção da última folha completamente expandida. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey e depois foi usado o teste F e o teste T. A avaliação 2 foi feita no estágio R3, que é já de grãos leitosos, colhidas 90 espigas por tratamento e avaliados produtividade de espigas com palha, que é o PECP, produtividade de espigas sem palha, que é o PESP. peso de 15 espigas com palha, peso médio na EPM ECP e peso de 15 espigas sem palha, que é o PESP. Diâmetro médio de espiga DME e comprimento médio de espiga CME. Percentual de palha PP e foi isso. Aí aqui também tem como foi analisado os dados, né? e foi elaborada uma matriz com as médias das variáveis que eu vou mostrar para vocês no final. Aqui é uma foto da avaliação de altura e diâmetro de como. Outra já no estádio V10, a anterior no V5. Aqui já avaliação de altura e diâmetro de como no estádio R3. Aqui é coleta de espigas no estádio R3. Aqui também o transporte e vamos para resultados e discussão. Na questão de produção de matéria seca, a recomendação é que o solo esteja pelo menos 50% coberto, né? A gente teve uma boa produção de matéria seca em todos os tratamentos, teve mais do que 50%, com certeza, do solo coberto. Aqui tem uma foto da área, dá para ver que a biomassa estava bastante densa. Aqui a gente vê que o consórcio foi que gerou maior biomassa em números, né? Mas as médias não diferiram entre si pelo teste de Tupo. As espécies em consórcio também, que no caso deles era veia e tremorço. E Angeletti, em 2017, concluiu que o mileto e crotalária mesmo solteiros também produzem biomassa em quantidade suficiente para a formação e manutenção do SPD e são recomendados para aquela região. aí aqui sobre o crescimento do milho, a gente vê diferença em V10, diferença estatística, que são essas letras aqui depois dos números. Em V10, em R3, houve diferença, em V5, não. E dá para ver que o que teve maior média aqui em V10 foi o tratamento L, que é a leguminosa solteira, provavelmente pelo aporte de N atmosférico. E como eu disse, a leguminosa faz esse trabalho para o solo. Já em R3, a gente vê que a menor média de todos foi no sistema convencional para a altura de planta. Já para diâmetros de coma, a gente vê diferença estatística em V5 e R3, sendo que as maiores médias estão aqui no sistema orgânico e a explicação provavelmente é pela mineralização da matéria orgânica no momento do revolvimento. Então, liberou ali nutriente, né? E já teve em sistema plantio direto anteriormente. Então, mesmo estando aí no sistema orgânico com revolvimento, anteriormente já foi SPD também. Então, talvez por isso essa maior média. Aí a menor média outra vez para o sistema convencional. a partir daqui a gente já começa a provar que o sistema convencional ele tem médias menores do que os outros. Ah, e lembrando que ele sempre foi convencional, aquela parcela nunca recebeu plantio direto nem nada diferente de convencional. E por quê, né? O N, que é o nitrogênio, foi proveniente de ureia, que é volátil, não tem os benefícios de ter o plantio direto e não recebe composto orgânico, nunca recebeu. Aí sobre a produtividade do milho, o que a gente pode dizer? Que a média brasileira para peso de espiga sem palha é de 9 a 15 mil. Então, a gente ficou dentro em todos os tratamentos e variou aí de 10 a 12 mil quilos por hectare, né? O G, teve o tratamento G, que são só gramíneas, teve a maior, média de todos. sendo que a gramínea solteira normalmente ela faz imobilização de N, porque as bactérias para poder decompor, elas imobilizam N no solo. Mas aqui isso não aconteceu, muito provavelmente porque a matéria orgânica dessa parcela já era alta, anteriormente ela também já foi SPD, né? Então, mesmo que tenha imobilizado o nitrogênio do solo, não faltou nutriente para que ela atingisse aí a maior média numérica, né? E não média estatística nesse tratamento aí. E o sistema convencional de novo apresentando a menor média, tanto numérica quanto estatística. Aqui na média das características da espiga não houve não houve diferenciação. Estatisticamente elas foram todas iguais. Aqui foi um gráfico que a gente produziu que mostra que o sistema convencional, acho que vocês enxergam a seta aí, ele é completamente diferente dos outros sistemas. Esse aqui estão em agrupamento por terem médias similares, esse aqui sempre tem uma média diferente e abaixo das outras, nas tabelas estudadas, né? Como conclusão, a gente tem que para todas as características agronômicas avaliadas neste trabalho, exceto para comprimento e diâmetro médio de espiga e percentual de palha, os tratamentos orgânicos com ou sem planta de cobertura são estatisticamente superiores ao tratamento de sistema convencional. Houveram diferenças estatísticas para a variável altura de planta no estágio V10 e diâmetro de coma nos estágios V5 e R3 dentro dos tratamentos sobre o sistema orgânico com e sem palhado. A característica produtividade que é de maior importância dentre todas as avaliadas não mostrou diferença estatística dentre todos os tratamentos sobre o sistema orgânico, inclusive os com palhado e sem, né? Sendo assim, conclui-se que tanto o sistema orgânico sem palhada e com envolvimento do solo quanto o sistema orgânico com palhada e sem envolvimento do solo utilizando crotalária solteira, mileto solteiro e consórcio crotalária mileto são possíveis de serem utilizados nas condições testadas de trabalho com alta produção de palhada e boa produtividade de milho. Aqui são as referências. O capítulo 2 falou sobre levantamento da composição florística e da estrutura da vegetação espontânea existente no cultivo do milho verde orgânico sobre diferentes plantas de cobertura. Aí tem-se muito costume de falar planta daninha ou infestante, mas é um termo errado, que essa planta nem sempre é daninha ou infestante, o termo certo é planta espontânea, porque ela pode não trazer danos e cumprir outras funções, como contribuir na diversidade, na dinâmica de insetos benéficos, servir como plantas indicadoras da situação química e física do solo, servir como plantas protetoras de solo, mobilizadoras ou cicladoras de nutrientes. Aí como se faz o manejo delas? O ideal é manter faixas de plantas espontâneas fora da área de cultivo e nas divisões dos talhões, e na área de cultivo pode ser utilizada diversos métodos como controles mecânicos, cobertura inerte, controle biológico, solarização, sementes imudas isentas de plantas invasoras, cobertura vegetal viva ou morta, rotação de culturas, alelopatia. E é importante definir o nível de dano econômico da infestação e compreender os fatores que afetam a convivência harmônica de plantas espontâneas e culturas de interesse, ou seja, não é essa aí controlando indiscriminadamente assim como faz a agricultura convencional. A cobertura morta, como é que ela faz o controle? Que é essa usada no SPD, né? Ela faz o controle físico e mecânico sobre o banco de sementes, inibindo a germinação de sementes com pouca reserva, diminuindo a incidência de luz, diminuindo a variação de temperatura do solo, essa diminuição de incidência de luz e diminuição da variação de temperatura do solo, ela impede e inibe a germinação dessas sementes com pouca reserva. Ela pode também fazer o controle biológico, que é aumentando a população de microorganismos que destroem as sementes, e o controle químico, que é através da alelopatia, vai depender do tipo de planta de cobertura que está sendo utilizada. Então, o sucesso no manejo das plantas espontâneas, já que não se usa herbicida, é o tipo de cobertura morto utilizada, ele tem que ter o potencial alelopático, indicado que tenha, e a quantidade de palhada produzida, dependendo da condição edafoclimática existente. Uma boa condição vai produzir mais palhada, quanto mais palhada é melhor para essa questão de supressão de plantas invasoras, plantas, eu mesmo falo invasoras, tanto que é o costume, plantas espontâneas. Da forma como a distribuição dessa palhada foi realizada, então, se não distribuir a palhada adequadamente, acaba que tem alguns focos em reboleira dessas plantas espontâneas. Composição do banco de sementes também importa, algumas plantas são bem mais agressivas. Então, é necessário que tenha conhecimento acerca dos efeitos prováveis do uso regular de plantas de cobertura para cada tipo de agroecossistema estudado. O objetivo aqui foi avaliar a densidade populacional, o nível de infestação e o peso fresco e seco das plantas espontâneas. As avaliações foram feitas quando o milho estava em V5, 38 dias após a emergência. Então, foi feita a avaliação da porcentagem de solo coberto por plantas espontâneas. Dessa forma, foram coletadas amostras em todas as unidades através de máquina fotográfica digital posicionada a um metro acima do solo e foi feita a porcentagem de infestação por plantas. Não, a porcentagem de infestação foi medida por sistema computacional. Depois de tirar essas fotos, foi usado esse sistema, que mostra a porcentagem de solo coberto em cada fotografia. aí foi feita a quantificação da densidade populacional e do peso fresco e peso seco através de um quadrado de 0,50 metros de lado lançado aleatoriamente em cada unidade experimental. Esse processo foi repetido quatro vezes. Em cada amostra as espécies de plantas foram identificadas e contadas e determinadas densidades absolutas e relativas nos diferentes tratamentos. e o material foi coletado por arranquio pesado e levado para estufa até atingir peso constante para determinação da matéria seca total. Logo após as avaliações, as plantas foram capinadas com inchada. Aqui é uma foto da identificação, contagem e coleta das plantas presentes na área. A análise estatística para fazer foi utilizado o programa R e os dados foram transformados por essa função e depois submetidos à análise de variância e às médias comparadas pelo teste de TUC. Resultados e discussão. Foram encontradas 12 diferentes espécies na área, nove famílias diferentes, sendo que a Asterace foi encontrada mais vezes. aqui a gente vê que no sistema sem cobertura, que é o convencional e o orgânico, teve maior número de densidade absoluta, plantas por metro quadrado, a gente vê circulada em verde. Já os outros teve menor, sendo que o G, que é só a gramínea, que eu já falei que ela forma cobertura mais espessa, teve a menor densidade absoluta. aqui o G e o G mais L mostrando que foram os menores, onde tem a planta espontânea. Aí na densidade relativa, a gente vê que a maior foi a G quadrirradiata, se eu não estou enganada, isso aqui é o botão de ouro, que é o nome popular. Aí depois a gente vê aqui as menores, que sempre está nos tratamentos com cobertura, que foi a Marantos, que é o Caruru, Cíperos rotundos, é a Tiririca, e é o Xalis, que é o Trevinho Azido. Aí aqui eu fiz algumas comparações com outros trabalhos na mesma área, fala que diminuiu, né, comparativamente ao trabalho realizado na mesma área, observou-se nesse trabalho alterações importantes nas necessidades absolutas. O tratamento G passou de 93 para 53, estão mostrando aí a importância do sistema plantio direto em continuidade, não é contínuo. O tratamento de sistema convencional aumentou, né, de 169 para 242 plantas por metro quadrado. E o número de espécies encontradas diminuiu de 14 para 12. Sobre a densidade relativa, fiz alguns comentários sobre as plantas, né, que eu vou, não é tão importante, eu vou dar uma pulada aqui, explica por que que essas plantas em específico, né, devem ter tido esse resultado que a gente viu. Aqui fala da média das características de percentual de solo coberto por plantas espontâneas, peso fresco e peso seco. Aí a gente vê que no sistema convencional e no orgânico sem cobertura, as maiores médias de percentual de mato, né, então tinha mais mato do que nos outros ou plantas espontâneas. Aí o L aqui vem na segunda maior média e onde tem o tratamento G, novamente, diminuição das plantas espontâneas. Aí aqui fala, né, que a cobertura do solo reduz a luminosidade, a alternância de temperatura, podendo também liberar compostos aleloquímicos, diminuir na taxa de germinação, o que ocasiona menor porcentagem de infestação e menor densidade absoluta de plantas espontâneas. Aí as conclusões são que a palhada de mileto cultivado solteiro ou em consórcio com crotalário ocasionou uma redução do percentual de infestação e da densidade absoluta de plantas espontâneas. Os manejos intensivos com revolvimentos de solo, tanto orgânico quanto convencional, apresentaram maior densidade relativa da espécie G-quadri-radiata. Já nos tratamentos sob SPD orgânico, as espécies que apresentaram as maiores densidades relativas foram amarantos, superrotundos e oxales. E o percentual de infestação por plantas espontâneas não alcançou o nível de dano econômico em nenhum dos tratamentos estudados, uma vez que a produtividade média de espigas sem palha está dentro da média brasileira. Aqui são as referências. E no apêndice eu coloquei aqui as produções acadêmicas durante o curso, foram dois artigos e dois capítulos de livro. Esse artigo aqui, o segundo, a gente conseguiu publicar numa revista muito boa, internacional. Ela, na época, acho que era dois, deve ainda ser. Aqui foi um artigo produzido com os colegas de curso, dentro da disciplina do professor Maurício. e os capítulos de livro também foram com o professor Maurício, que foi meu orientador, Maurício Novaes. A gente também fez um produto técnico que foi relacionado ao manejo da lagarta do cartucho do milho, que na época eu tive um probleminha com isso no meu experimento, mas conseguimos controlar de forma alternativa, né? E também está publicado, o professor Otacílio publicou para a gente. E é isso, agradeço, agradeço a Geisa aí pela introdução, professora Ana Paula e o convite do PPGA, e quer dizer que as portas do encatéria aqui estão sempre abertas também para vocês precisarem. Obrigada, Aline, pelo excelente trabalho, Um trabalho bastante grande, né? Importante aí também, que gerou bastante frutos, muito legal, parabéns, nós que agradecemos mais uma vez a sua participação. Coloquem suas perguntas aí no chat, pessoal, direcionadas para a nossa colega Aline, que já já a gente repassa para ela, ok? Agora a gente dá boa vinda ao Ronald, as boas-vindas para ele, já também agradecendo a presença e a participação dele aqui no nosso simpósio, tá? Você tem a palavra, Ronald, fica à vontade aí para fazer a sua explanação. Ana Paula, obrigado, agradeço também a oportunidade de estar aqui falando, eu acho que eu fui sempre, sempre me perguntar, será que um dia eu vou ter a oportunidade de voltar lá e falar para o pessoal do mestrado, que eu sou muito grato por ter feito o mestrado do Instituto Federal, porque assim, às vezes a gente sai, a gente toma outros rumos e a gente não tem a oportunidade de voltar, né? E eu me lembro que desde a época que eu entrei, eu falei, não, vou sair, vou tentar fazer o doutorado logo, né? emendar, só que eu ainda não tive tempo de fazer o doutorado graças ao mestrado em agroecologia, né? Do PTGA, então eu sou muito grato aos professores principalmente, né? E aos colegas de turma também, tá bom? Então eu queria agradecer primeiramente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque aí eu vou falar um pouquinho já em relação ao que eu vou transmitir, tá bom? Está dando para ver, pessoal, já? Sim, estamos vendo. Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui o resultado da minha dissertação, né? Eu sempre gosto de lembrar para mim mesmo como foi essa trajetória, né? No mestrado em agroecologia, principalmente porque quando eu entrei, né? E o meu orientador foi o Pedro, que erro, eu lembro que a minha primeira conversa com ele eu falei, olha, eu sou da educação ambiental, né? Eu venho da educação ambiental e ele falou, ah, prazer, eu sou da agricultura, né? Então, a gente ficou pensando em formas de juntar a educação ambiental, a aquicultura e a agroecologia. Acabou que eu tive que deixar um pouco de lado, mas não digo assim, deixar de lado no pensamento, mas talvez na escrita a parte de educação ambiental, porque eu acho que qualquer projeto, qualquer estudo, qualquer pesquisa, ela tem que ter uma educação ambiental, né? Para a gente principalmente sensibilizar o nosso público-alvo ou a nossa equipe de forma geral, certo? Então, esse trabalho, como eu já trabalhava na graduação, tem um aspecto dos impactos ambientais nos mais diversos setores, em conversas com o Pedro, na época, surgiu aí a oportunidade de a gente falar sobre, eu sugeri, na verdade, para ele falar sobre os impactos ambientais do setor de aquicultura, né? E, para a minha surpresa, foi muito bem aceito pelo professor Pedro, porque, assim, a primeira vez que eu fui conversar com ele, eu achei que ele fosse ficar um pouco resistente, porque a gente ia apresentar impactos ambientais que são causados pela aquicultura, né? Pelo índice, campos de alegria. E por que é importante a gente mostrar esse impacto ambiental? Porque é uma instituição que está dando prioridade à educação de qualidade, né? A gente tem um curso de agroecologia, a gente tem cursos aí que falam da questão ambiental, então, por que não mostrar que nós, enquanto eu falo nós até hoje, né? Porque eu ainda me sinto parte aí do mestrado em agroecologia, então, por que nós deveríamos mostrar que o campus também se preocupa com os impactos ambientais gerados por eles mesmos, né? Então, esse foi o trabalho, né? Levantamento de aspectos e impactos ambientais no setor de aquicultura do Ips Campos de Alegre. Bom, então, a gente comecei a conhecer um pouco mais sobre a parte da aquicultura, eu me lembro também em conversas com o Pedro, em primeira conversa, eu falei, olha, a única coisa que eu entendo de peixe é que dá para comer, né? Agora, o resto eu não sei. Então, foi muito legal a nossa interação ali, ele, enquanto orientador, me ajudou muito a entender um pouco mais sobre aquicultura, né? E ativamente ali durante o curso, os colegas também me ajudaram bastante, os colegas de turma, né? Eu sou da turma de 2018, né? Ele comei no meio de 2019, meados de 2019. Então, pessoal, para falar desse setor de aquicultura, todo mundo que vai no Ips conhece o setor de aquicultura, né? Vou passando aqui rapidinho. Para a produção de organismos aquáticos, quando a gente fala do setor específico do Ips Campos de Alegre, né? A gente tem aí um panorama de crescimento de 30% no Brasil nos últimos anos, né? E no Ips a gente utiliza não só como produção de alimento, mas também de ensino, de pesquisa, de extensão, né? E a aquicultura é uma atividade que ela é dividida em várias outras, né? Ou seja, a produção de organismos aquáticos, no meio aquático. Então, lá no Ips a gente tem um laboratório de agricultura, de piscicultura, de carcinocultura, então, são vários setores que trabalhavam com aquicultura, né? E a gente sabe que hoje na agricultura familiar, que a gente aborda muito dentro da área da agroetologia, e eu tenho trabalhado um pouco mais com isso depois, que terminou mestrado, a gente percebe que é uma oportunidade de emprego e renda no campo, né? É uma oportunidade do jovem do campo, aquele que quer ficar no campo, tem vontade de estudar, mas de seguir ali no campo com a sua produção, de ter uma renda extra, uma renda diversificada, que é a produção de organismos aquáticos, né? Que tem crescido muito no nosso país. Então, dados do SEBRAE, né? Fala que a agricultura é a atividade que mais cresce no país, que mais cresceu nos últimos anos, Esse dado foi de 2015, mas já li alguns estudos posteriormente falando que esse crescimento ainda é constante, né? E por se tratar de uma atividade que ocorre dentro do principal recurso natural que a gente tem, né? Ela vai causar alteração tanto para o solo quanto para a água. Então, a gente tem que a própria atividade, quando a gente vai falar, quando a gente vai contuar de avaliação de aspectos e impactos ambientais, a primeira coisa que a gente olha são as atividades. Se ela causa ou não, se ela tem a possibilidade ou não de causar algum impacto. E quando a gente fala da arquitetura, a gente vê que ela por si só ocorre dentro do recurso natural muito importante. Então, além de todos os outros problemas que a gente vai citar, existe esse impacto direto ao recurso que nós utilizamos, né? que interpreta também a produção dos organismos aquários. Então, só para, vou passando aqui só para a gente ver no final, esses viveiros, nos tanques, nos laboratórios que existem no IPES, né? No campo de alegre, que existem outros nos locais também, ele já por si só causa essa alteração ambiental, né? No ambiente, nesse ambiente natural. São alterações de origem físicas, químicas e biológicas. E essas alterações podem ou não, eu lembro que eu trabalhei muito com essa palavra com o professor Pedro, né? A possibilidade ou não de ocorrer um impacto ambiental. Não é porque se usa hormônios na produção de peixe que esse hormônio está causando um impacto ambiental. Porque quando a gente avalia um impacto ambiental, a gente tem que observar o seu filtro de significância, ou seja, saber se aquele impacto ele é significativo ou não, tá? E ele causa, se ele causa ou não, alteração no ambiente natural de origem física, química e biológica, certo? Então, dentro dessa perspectiva, quando eu falo de impacto ambiental, né? Trabalhei muito com o professor Maurício Novaes também, que esteja assistindo aí. A gente sempre define, de acordo com a ISO 14001, eu que estudei gestão ambiental, já conheci um pouco da ISO 14001 e trouxe essa definição para ser utilizada dentro da agroecologia, né? Assim, então, se define primeiro o aspecto ambiental. Antes da gente saber o que é o impacto ambiental, a gente tem que saber quais são os seus aspectos. E esses aspectos, eles causarão impacto. Ou seja, o aspecto ambiental, ele vai ser considerado qualquer elemento das atividades, dos produtos ou dos serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Nesse caso, qual é a atividade em questão? Aquicultura. Quais são os seus produtos? Diversos. Quais são os seus serviços? Diversos. Só que muitas vezes o produtor ou o aspecto consumista que os brasileiros, que o brasileiro tem, ele está observando muito para o produto final, para a lucratividade, sendo que esses produtos e esses serviços também são produtos que podem corroborar com a agroecologia, de certa forma. Que são produtos e serviços ambientais que vão ajudar na preservação do ambiente, por exemplo. Então, para a gente entender, dentro da ISO 14001, a gente tem um curso grama que a gente usa que existem atividades, essas atividades utilizam insumos e produtos e aí a gente já consegue atrelar até do que as meninas falaram anteriormente, quantos insumos e quantos produtos são utilizados para produzir um alimento? Quantos insumos e quantos produtos são utilizados para ter um produto orgânico, mais agroecológico? Então, tem que observar a atividade. Esses insumos e produtos, eles têm uma característica de aspecto ambiental, eles geram, ocasionam um aspecto ambiental. E esse aspecto ambiental, dependendo da forma que ele for tratado, ele pode ou não causar um impacto ambiental. A gente vai entender isso muito bem quando eu mostrar os programas aqui, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa característica do impacto ambiental. Nesse sentido, pessoal, quando a gente está falando de agricultura, as mais diversas modalidades, e aí a gente tem vários modelos de agricultura, eles têm essas características específicas quanto à produção, ao insumo e tudo mais. A gente sabe, por exemplo, a agricultura convencional, a gente tem insumos químicos, produtos tóxicos e etc. E dentro da agricultura, também existem várias modalidades que podem gerar impactos ambientais, dependendo do tipo de sistema, do tipo de cultivo, da modalidade de agricultura e até das espécies utilizadas. até uma espécie utilizada de forma inadequada vai causar um impacto ambiental. Se você coloca uma espécie predadora dentro de um corpo hídrico, dentro de um tanque, dentro de um viveiro, se a pessoa não tem conhecimento, ela pode se transformar em uma espécie invasora e trazer prejuízos para a produção. Então, existem situações que precisam ser analisadas. Então, todo e qualquer bem, serviço ou produto, gente, ele gera aspectos. vamos pensar na nossa casa. Eu me alimentando, eu me alimentando é uma atividade, é uma atividade de alimentação. Eu estou gerando um aspecto. Qual é o aspecto? É o resíduo que eu estou produzindo naquela alimentação, é a embalagem que eu usei, que eu utilizei na minha alimentação. Então, qualquer atividade, seja ela de bem, serviço ou produto, ela vai gerar um impacto ambiental, em maior ou menor grau, a ser analisado, a ser avaliado. Então, nesse sentido, esses aspectos são consumo de recursos naturais, processo de transformação, geração de resíduos e subprodutos. Então, vejam só, da aquicultura, por exemplo, a gente já pode pegar esses três tópicos e falar que, olha, na aquicultura, a gente ainda não sabe se tem impacto até então, mas a gente sabe que tem aspecto. Consumo de recursos naturais, a gente consome água, a gente consome produtos para alimentação dos organismos aquários. Processo de transformação, tem a transformação. O peixe, por exemplo, não utiliza tudo que ele se alimenta, a ração que ele come lá ele não vai utilizar 100%. Então, tem o processo de transformação daquele produto também. E a geração do resíduo, o próprio efluente, o próprio lodo do açude, do viveiro, ele é um resíduo, além dos outros resíduos que vocês vão ver, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, segundo a resolução Conama, de 86, número 1, fala que todo empreendimento tem que elaborar o estudo de impacto ambiental, que é o E, a RIMA, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Para quem é da área ambiental sabe bem a diferença entre eles. O estudo de impacto ambiental é um pouco mais técnico e o relatório é um pouco mais simplificado para que a população tenha acesso. então qualquer atividade que modifique o meio ambiente e nesse quadro a aquacultura ela se enquadra, por quê? Além de modificar o ambiente, ela acontece dentro do recurso hídrico. Então, ela muda as condições naturais daquele meio. Certo? Então, para a gente falar desse trabalho, eu utilizei o Conoma 357 que falava dos padrões de qualidade da água, a água é classificada de acordo com as suas características e o índice de qualidade de água, que é o IPA, que é mais para a água para o consumo humano, tá? Então, fala mais da potabilidade de água. Mas são algumas das resoluções que eu utilizei no desenvolvimento desse projeto, desse trabalho. O objetivo, né, geral foi avaliar os possíveis. Essa palavra é importante, gente. Não significa o que está acontecendo. Significa que existe a possibilidade e se existe a possibilidade é melhor que a gente aja para que não ocorra o impacto. Então, a gente não tem que fazer trabalho de avaliação de impacto, só depois que o impacto acontece, nós temos que fazer antes para evitar com que o impacto ocorra, certo? Então, nesse sentido, avaliar os possíveis impactos ambientais oriundos do setor de aquicultura, do Instituto Federal, do Instituto Santos, do Instituto de Alegre, e o mais importante para a gente é que, eu acho, é propor ações agroecológicas e controle ambiental que podem ser aplicadas nesse setor. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses possíveis impactos. Os específicos, identificar as utilidades dos aspectos ambientais da aquicultura do ICS, então a gente pegou de um setor específico, que é o ICS, avaliar os possíveis impactos ambientais provenientes desse processo, tem ou não impacto ambiental proveniente da aquicultura do ICS. E, por último, propor as ações de controle que usam práticas mais agroecológicas ou práticas de base agroecológicas considerados para aqueles aspectos considerados significativos. Certo? Bom, e aí, como todo o trabalho, a gente faz a parte de revisão e só para mostrar para vocês, eu vou passando aqui assim, o que está com respeito, mas só para a gente entender. Quando a gente pesquisa lá sobre aquicultura de forma geral, a gente vê que na aquicultura tem entrada de energia auxiliar, quando a gente tem atividade de aquicultura, o que seria uma entrada de energia auxiliar? O alimento que você fornece lá dentro do viveiro, porque se está em um ambiente natural, o alimento é de forma natural, mas se está sendo produzido em cativeiro, por exemplo, ou em viveiros, em tanques controlados, em sistemas fechados, tem entrada de energia auxiliar, de alimento, o próprio homem, o trabalho humano ali é considerado uma energia auxiliar. diversos organismos aquáticos, se você está trabalhando com água, você não está trabalhando só com peixe em específico, não, você está trabalhando com a microbiota presente na água, vários, diversos outros organismos que vão ali para se alimentar ou para desidentação, e a gente nota que para a agricultura a gente faz a seleção artificial, porque na agricultura geralmente a gente coloca a espécie que a gente quer trabalhar. Isso, se a gente for pegar e levar para o lado da agricultura, da agroecologia, da Revolução Verde, a gente vê que, olha só, a agricultura que a gente tem hoje no Brasil de convencional, ela foi feita dessa forma, a seleção artificial das melhores sementes, das sementes modificadas, daquelas espécies que mais se destacavam, diminuindo a diversidade que a gente tem no ambiente natural. O mesmo acontece com a agricultura. Porém, existem formas de a gente tornar a agricultura um pouco mais sustentável, um pouco mais de base agroecológica. Então, os despejos agrícolas industriais, o desmatamento, a pesca predatória foram alguns dos impactos ambientais que a gente encontra na agricultura no ambiente natural. E aí, para o ambiente fechado, que a gente fala, introdução de espécies, aumento das concentrações de nitrogênio e fósforo na água, podendo ali, você controla o seu viveiro, mas e a água que está saindo do viveiro, que está indo para o corpo hídrico? Será que ela está indo em uma qualidade boa? Ou será que tem excesso de fósforo e nitrogênio que pode causar a autofusação de um corpo hídrico, que abastece uma comunidade rural? Enfim, a gente sabe que os problemas ambientais são diversos. O acúmulo de material gântico no sedimento é outro problema que a gente tem, a gente encontra na literatura. o fluxo constante de água é a geração de outros resíduos. A gente vai falar sobre esses resíduos aqui posteriormente. Bom, dentro dessa pesquisa, quando a gente vai falar da região de literatura, a gente encontrou impactos causados pelo arraçamento, como eu falei, a ração aumenta a carga de matéria orgânica no corpo hídrico e também nos açúdos, nos viveiros. Por isso que tem que fazer aquela manutenção, a retirada do lobo, dos viveiros, aquela manutenção, eu não sei qual que é a frequência que ocorre, mas tem que fazer aquela retirada. Acaba sendo um problema porque o lobo vai ser um resíduo que precisa ser tratado. Não pode ser tratado de qualquer forma. Os impactos causados pelo uso de medicamentos, a gente encontra na literatura também, falando sobre os usos de medicamentos diversos. A gente tem medicamentos para combater o fungo e outros tipos de microorganismos que podem afetar a produção. E um impacto que eu vi bastante na época, eu discuti muito com o Pedro também, e foi o impacto pelo uso de hormônio. O hormônio, por exemplo, agora eu não vou lembrar o termo certo, se é injeção ou se é reversão da tilápia. Depois alguém me corrija o pessoal da acupuntura. Mas esse processo utiliza o hormônio. Será que esse hormônio tem impacto ou não na água? Então, a gente vai falar sobre isso aqui ainda. Na época, quando eu falei sobre o impacto ambiental, a primeira vez que eu fui apresentar esse trabalho, ainda na qualificação, um pouco antes da qualificação, na verdade, eu falava que o hormônio era um problema no corpo hídrico. Mas será que ele é significativo ao ponto de alterar a qualidade do corpo hídrico subsequente, por exemplo? Então, a gente tem a localização da área, a gente tem uma imagem aérea dos viveiros, 28 viveiros, na minha época, pelo menos, eram 28 viveiros lá no campo, seis laboratórios, laboratórios de agricultura, ecologia aquática, espécies ornamentais, transporte, alguns não estavam sendo utilizados naquela época, não sei como está atualmente, e os viveiros, eles têm viveiros de reprodução, de matriz, de aleminagem, de crescimento e tem da classe cultura. Então, eram algumas das características que nós tínhamos naquela época. E aí, primeiro, a gente fez a identificação das atividades desenvolvidas no setor de agricultura, então, não é só da agricultura, o que acontece no setor de agricultura do INSS? Então, a gente fez essa avaliação. Elaboramos um fluxograma do setor de agricultura com as principais entradas e saídas das atividades que ocorrem no setor, avaliamos possíveis impactos ambientais provenientes do processo e propomos ações agroecológicas para o controle ambiental. Tá bom? Bom, então, a primeira etapa, aconteceu com identificação das atividades desenvolvidas no setor de agricultura e aí, pessoal, vocês podem ver a tabela que a gente preparou. A gente pegou os laboratórios que funcionavam, então, olha só, no laboratório de nutrição e produção de espécies ornamentais, acontecia lá o projeto 1, projeto 2, projeto 3, armazenamento de ração, então, essas atividades aconteciam dentro do laboratório. A gente identificou um dos projetos que eram projetos diversos de outros alunos, né? Lá no laboratório de agricultura, projeto 1, projeto 2, 3 e assim sucessivamente, certo? Em todos os laboratórios. E depois também pegamos os viveiros, vocês podem ver, viveiros de reprodução, viveiros de agricultura, viveiros de crescimento, viveiros de experimentação e quais as atividades que aconteciam dentro do calo bimbeiro. Há rançomamento, o que o peixe tem que comer, então, tem rançomamento todos os dias. A adição de medicamentos, precisa tratar os problemas, né? Que ocorrem ali com a produção, então, tem adição de medicamentos, né? Alguns viveiros aconteciam ao prático, então, as pessoas entravam, algumas das atividades que aconteciam no setor. Depois, a gente elaborou o fluxograma dos laboratórios com todas as entradas e saídas. Vejam só, a gente pegou os quatro laboratórios que nós utilizamos e o que entra nesse laboratório, pessoal? Entra água, entra energia, entra produtos químicos, ração, medicamentos, vidros, para produção de aquários, por exemplo, para experimentos, isopor, papel e papelão, então, são alguns das entradas que a gente tem. Então, depois ele entra no laboratório, é utilizado da mais diversas formas e depois a gente tem as saídas. O que são saídas? São os que podem ser considerados impactos ambientais ou não, a depender da sua significância. Então, o efluente líquido, os resíduos sólidos, aparas de vidro, sobras, tudo isso considerado saídas, né? Água de lavagem, lavagem, manutenção do próprio espaço, do próprio laboratório, então, esse foi o fluxograma dos laboratórios. E também, utilizamos os fluxogramas dos viveiros, né? O que que entra no viveiro? Água, produto químico, ração, medicamento, calcário, sal, né? Para, principalmente, para combater fundos. Então, entrando no laboratório de reprodução, agricultura, crescimento, abate, experimentação, esses são os viveiros que a gente tem. E o que que sai? Sai o efluente líquido, que é aquela água não vai ficar ali para sempre, embalagens de ração de outros produtos, resíduos orgânicos, restos animais, escamas, animais mortos, hormônios e outros produtos. Isso sai, com certeza sai. O que a gente precisa avaliar é se eles causam ou não impactos ao ambiente posteriormente. Bom, e aí nós fizemos depois a avaliação do impacto, gerando outras tabelas de identificação, certo? Então, para cada atividade listada, olha só a atividade em cima listada, viveiro de reprodução. Quais eram os aspectos? Lembra que os aspectos causam os impactos? Os aspectos causam os impactos. Então, a gente teve os aspectos no viveiro de reprodução, consumo de água, arraçoamento, consumo de produto clínico, geração de fluente líquido, geração de resíduo. Então, vocês podem perceber que existem os aspectos e que esses aspectos vão ter a possibilidade de causar impactos. Olha os impactos na trânsito. Por exemplo, o consumo de água, a gente tem a possibilidade do esgotamento de recursos naturais, a gente tem a possibilidade da água acabar ter um impacto. E aí, pessoal, para a gente avaliar se ele é ou não significativo, para esse meu trabalho, a gente usou o filtro de significância com lei, PI, que significa partes interessadas, e S, que significa severidade do impacto. Isso é feito pelo avaliador, por quem está fazendo o projeto. No caso, eu e o professor Pedro fizemos essa análise. Existe lei? Bom, se existe lei, pessoal, ele já é considerado significativo. Porque se existe lei para a gente economizar o recurso hídrico, a água, se existe lei que fala sobre efluente, significa um impacto significativo, senão não existiria a lei, se não fosse significativo. Partes interessadas, se existem pessoas interessadas, e nesse caso, se existiam pessoas interessadas no campus a respeito desse impacto ambiental. Vocês podem ver que para todos os aspectos, as pessoas que conversavam no campus estavam se preocupadas. Então, existem partes interessadas. para o consumo de produtos químicos que a gente encontrou alguns inconvenientes, porque às vezes alguns produtos químicos utilizados em pequena escala eram despejados na própria fia. Outros despejados em embalagens e aí lacrados para serem descartados posteriormente. Tá bom? E na frente, a conclusão sobre cada impacto. Então, essa tabela foi preenchida para todas as atividades listadas anteriormente, para a gente identificar se o impacto era significativo ou não. Certo? Bom, e aí vieram as propostas agroecológicas, que eu acho que é o que mais chama a atenção desse trabalho de se tratar de um mestrado em agroecologia. Certo? Então, essas propostas, né? Eu coloco algumas imagens aqui, principalmente porque na arquicultura muitos locais ainda se trabalham com uma espécie só, com o monocultivo daquela espécie. E a gente sabe que isso para agroecologia não é interessante. uso de macrófitas, uso de organismos filtradores, né? O próprio resíduo que é utilizado para fertilizar os viveiros, por exemplo, né? Poderia ser utilizado o resíduo da suinocultura, da bovinocultura, né? Para poder fazer a fertilização dos viveiros e etc. O reúso de água, tudo isso são ações, propostas agroecológicas. A gente chama de propostas agroecológicas, mas são ações mais sustentáveis, né? Então, a gente precisa entender um pouco sobre elas. Um dos que a gente propôs foi o uso dos resíduos da agricultura para a adubação orgânica. A gente sabe que o arraçamento ele traz uma carga orgânica, nitrogênio e fósforo em grandes quantidades. Então, a gente não, a gente propôs, pessoal, a gente não desenvolveu nenhum projeto todo do efluente lá do viveiro, não. A gente propôs para que outros trabalhos possam ser desenvolvidos para a gente saber a eficiência, né? Do resíduo da agricultura para a adubação orgânica, por exemplo, impede a gente comprar um adubo químico, né? Então, os produtos dos insumos químicos de forma geral. Reaproveitamento e qualidade de água, né? Eu coloquei algumas propostas lá com o sistema STRAP, né? Que fala SRAP, que é o de reaproveitamento de reciculação de água. Então, existe até um manual da Embrapa que fala sobre esse sistema. O reuso de água da chuva. Teve um trabalho que a gente usou também para a discussão que foi no Pará a produção de alevinos com água da chuva, né? O cultivo dos alevinos ali dentro da água da chuva que obteve resultado significativo, não houve alteração na produção, né? Então, são trabalhos que estão lá na minha publicação, né? Que falam sobre essas produções de aproveitamento e a qualidade da água. O uso de macrópitas a gente propôs também, a gente viu que já existem vários trabalhos, né? Que essas macrópitas contribuem com a diminuição das taxas de nitrogênio e fósforo nos corpos hídricos. Ou seja, diminui a possibilidade de eutropização. Eutropização é um impacto ambiental que a gente utiliza e as macrópitas, né? Elas ajudam a diminuir a quantidade de matéria orgânica. O reuso de tratamentos resíduos, a gente já viu, né? Desde esse trabalho, a gente viu que os resíduos de pescado, escamas, restos de animais mortos, né? Carcaça, pode ser feito farinha de pescado, né? Que, inclusive, é utilizado para a ração de outros animais, né? Então, tem autores que já falam da sua eficiência, dos altos valores biológicos e nutricionais, né? Então, já tem a farinha de pescado que é utilizada. No Amazonas, um trabalho com farinha de pirarucu é utilizado para alimentação de aves, também mostrou o resultado significativo. Uma outra proposta que eu falo que é muito interessante para a agricultura familiar, principalmente para populações ribeirinhas, é um trabalho que eu vi do Maranhão, das esposas, dos pescadores, produzem joias e artesanato através da escama do peixe. Então, a escama, né? que é retirado lá dos peixes para comercialização, é uma renda extra para essas produtoras. Olha a agroecologia, olha a agricultura familiar, olha o resgate cultural, a valorização da mulher no campo, a valorização da mulher em comunidades tradicionais. Você permite com que a mulher utilize ali os resíduos das escamas para produzir um objeto, um material, um artesanato, para comercializar, podendo gerar renda extra. E aí eu vi que em 2018 teve uma oficina em Marataízes sobre a produção de artesanato com escamas de peixe, que é uma proposta interessante também que é possibilidade para a agricultura familiar. Outro aspecto que a gente considerou como proposta agroecológica é a diversidade de culturas, ou seja, as culturas deixarem de ser monoculturas, como a gente fala isso na agricultura tradicional, para utilizar os policultivos e consórbios. a gente achou vários trabalhos com policultivos, a tilápia do nilo e o camarão da Amazônia, com ótimos resultados, o camarão da Amazônia ele ajuda, a gente chama ele de, ele consegue se alimentar dos resíduos deixados pela tilápia do nilo. Então também é uma oportunidade de consórcio de policultivo. A rizipicultura, a produção de arroz com peixes também, uma forma de consórcio policultivo. e a companhia também acontecendo aí, a produção de vegetais utilizando a água, os resíduos da agricultura, então são algumas possibilidades de rendas. A gente fala para a nossa região de Minas Gerais, o produtor que tem monocultura de café, só tem produção durante seis meses ou um ano que é a produção de café e depois ele faz o quê? Ele produz o quê? Por isso que a gente fala que a agroecologia ela traz esse resgate, essa força, tem esse potencial de trazer renda extra para o pequeno produtor. Para o grande produtor pouco importa, porque ele já tem dinheiro mesmo, os grandes latifuriários, as grandes fazendas do agronegócio brasileiro. Outro ponto que a gente chamou atenção, principalmente para o pequeno produtor também, gente, o pequeno produtor às vezes tem dificuldade de fazer uma estrutura de produção de organismos aquáticos por causa do valor da ração, do valor da produção. Então a gente viu vários trabalhos que podem utilizar alimentação alternativa como produtos provenientes da mandioca, derivados da mandioca, insetos, são diversos insetos que são utilizados, então eu coloquei lá no trabalho quais são esses alimentos alternativos. E aí, interessante, teve um trabalho em 2018 que Lázaro utilizou restos de frutas, goiaba, laranja, luz e figo e obteve resultados significativos para a produção dos organismos. E os outros resultados esperados, quando a gente fala de resultados esperados, é o que a gente espera com esse trabalho, o que se pode gerar de subsídio, o que o mestrado em agroecologia foi tão importante para mim? Não pelo trabalho que eu desenvolvi em si e que teve um resultado que foi publicado, mas o que vem depois, o que a gente leva para a sociedade, o que a gente leva para os nossos alunos, o que a gente leva para a população, o que a gente deixa de legado. Assim como a Revolução Verde deixou um legado ruim, o que a agroecologia pode deixar de legado para a nossa sociedade, para as nossas comunidades? Então a geração de renda, emprego no campo, diminuição da independência da compra de insumos às vezes muito caros para os pequenos produtores, garantir a biodiversidade, imitar o ambiente natural, aumentar a biodiversidade através dos consórcios e dos produtivos, potencializar a soberania alimentar, o produtor, a agricultura familiar vai ter mais alimento produzido no seu ambiente e contribuir com a eliminação do pensamento agroecológico. Então tem alguns pontos importantes aí esperados. e aí a gente tem os trabalhos que foram publicados, o professor Maurício publicou alguns trabalhos juntos, agradeço muito pela parceria, pela ajuda, pelo incentivo e hoje eu agradeço muito porque eu estou fazendo isso com meus alunos e vejo o quanto é importante para os alunos as publicações, as pesquisas. Então esse foi o trabalho que a gente fez com a agricultura e a mitigação para as práticas agroecológicas é um capítulo de livro da editora Mérida, então até a Geisa fez parte, que falou aí anteriormente, é um trabalho bem legal. Nós temos um trabalho também muito legal que tem quadros, pessoal, essas alternativas agroecológicas mais sustentáveis, nesse trabalho Práticas Sustentáveis na Agricultura que foi publicado numa revista do Incaper, edição 5, ela traz tabelas sobre as possibilidades de vocês fazerem polio cultivo, alimentação alternativa e etc. E aí eu também tenho, eu falo que é resultado do meu mestrado também, principalmente porque me ajudou muito a escrever, a pensar de uma forma diferente, agradeço muitas aulas do Maurício que me fez trazer uma perspectiva diferente para a minha formação e aí eu e a Kíssila organizamos, a Kíssila também é aluna do mestrado, foi aluna, organizamos o primeiro livro nosso que a gente fala, Reflexões e Práticas sobre Educação Ambiental, tem dois capítulos que falam de agroecologia, de educação no campo, eu acho que são oito alunos da minha turma de mestrado que contribuíram com esse livro, então tem capítulos deles aí também e gostei muito, esse livro está bem legal, fala um pouco sobre essas práticas de educação ambiental e também da agricultura conservacionista, agroecologia de forma geral, certo? E aqui outro trabalho que a gente publicou que é a Agroecologia e Benefício de Desenvolvimento Sustentável, também do professor Maurício, também com capítulos de livro, são trabalhos que renderam bons frutos e que servem de subsídios para outras pesquisas. E esse aqui também, pessoal, outra coisa que é muito legal, tive a oportunidade, hoje eu sou coordenador do curso de gestão ambiental e geografia da Faculdade Múnica, e eu recebi um convite para dar uma aula para falar sobre agroecologia para uma universidade de Angola, chamada STEC de Angola, eu tive a oportunidade de fazer essa interconexão entre os meus alunos aqui da Faculdade Múnica e entre os alunos do STEC de Angola onde a gente promoveu um diálogo agroecológico. Eles têm muitas contribuições da agricultura familiar que são desenvolvidas lá no país deles, e a gente publicou esse trabalho no Encontro de Educadores Ambientais do INSS também, esse ano. Inclusive, quem apresentou foi uma aluna de Angola, ela que apresentou o trabalho, a GELMA. Então, foi um trabalho bem legal, os alunos gostaram bastante. Outra coisa que eu queria destacar e que é fruto do mestrado que eu tenho só a agradecer que esse trabalho que a gente fez, que eu fiz com os meus alunos da Geografia, a percepção dos alunos do curso de Geografia da Faculdade Múnica em relação à agroecologia, ele não só foi publicado, rendeu publicação para os alunos, como a gente conseguiu inserir na grade do curso de Geografia e de Gestão Ambiental numa disciplina de agroecologia. Então, eu acho que existe sim a necessidade de a gente trabalhar agroecologia nos mais diversos cursos e eu não poderia deixar de incluí-los nos cursos que eu coordeno hoje. Então, a gente conseguiu incluir a agroecologia nesses dois cursos. No mais, pessoal, as referências do trabalho. Queria, mais uma vez, agradecer. Sou fã do mestrado em agroecologia do Ix e muito obrigado. nós que agradecemos, Ronald, excelente trabalho também, uma equipe bastante integrada, multidisciplinar, né? E isso realmente gera sucesso, né? No resultado. Então, parabéns também pela excelente apresentação e muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui falar conosco essa tarde, né? Bom, chamo agora de volta a Aline, Geisa, vamos ver o que tem de perguntas lá no chat, né? Vamos ver o que o pessoal está querendo aí complementar. Vamos lá. Tem aqui todo mundo parabenizando, né? Dizendo que foram ótimas apresentações, parabenizando a Geisa, a Aline, o Ronald, a professora Madela disse que vai visitar a URRA, aí, né? Não sei se vocês falam URA, URA, não sei como é a sigla que vocês pronunciam, Madela disse que vai... Bem-vindo, Madela. Que vai visitar aí. Pegar a senhora aqui. Isso aí. Professor Maurício está parabenizando, né? O trabalho de vocês, dizendo que tem orgulho das orientadas dele, né? E tem que ter mesmo, né, professor? Estão apresentando aí brilhantemente, né? Fizeram excelentes trabalhos e continuam fazendo, né? Isso que é mais importante. só pegando um gancho aí na fala do Ronald, né? Para nós é que é motivo de orgulho, né, Ronald? Ter vocês aqui, vocês buscarem os nossos cursos, né? Buscarem se capacitar conosco. É isso que nos motiva, né? Então, que, assim, a gente vai estar sempre de portas abertas também para ajudar no que for possível, né? Bom, eu tenho aqui umas perguntas para fazer para vocês, mas eu vou começar aqui com a pergunta, deixa eu ver, da Jéssica, que é a nossa aluna também no PPGA. Ela está perguntando o seguinte, minha pergunta vai ser para todos. Vocês podem falar como o PPGA contribui na vida profissional de vocês? o que mudou? Vamos começar para a Jéssica? É, ela quer o vídeo de vocês três. É, vou falar da instituição em si, depois eu chego no PPGA. Como eu sou aluna da antiga Eafo, né? Já vem de bom tempo aí, né? Então, a instituição em si faz parte da minha formação, tanto profissional, principalmente como pessoa. O programa de pós-graduação em agroecologia, assim, era uma paixão, né? Que eu tenho pela agroecologia, contribuiu muito para a minha formação profissional, né? E até por onde eu estou hoje, né? Como bolsista no CPDI, ele te proporciona, né? Uma visão mais ampla, né? Do que a gente pode, consegue trabalhar dentro da agroecologia e que a gente pode levar isso aí para frente dentro da área de trabalho que a gente consegue trabalhar. trabalhar. E por ser um programa, né? Multidisciplinar, agroecologia, ela abrange uma área muito vasta, né? Ela consegue chegar a todos os níveis profissionais. E o que eu tenho hoje de recado para deixar é que é um programa que a gente leva para a vida, né? Ele não é somente uma formação profissional, né? É uma formação como ser humano. E eu sempre falo com a Madeleine, né? A gente não sai, não, Madeleine. A gente deixa o IFES, mas o IFES não deixa a gente, não. Então, só tenho a agradecer mesmo e a admiração por todos os professores, os mestres que têm essa instituição, todo mundo aí mesmo. Meu orientador, que o São Maurício estiver por aí, um abração. Todo mundo. Aline? Eu ou Ronald? Pode ser você. Então, o mestrado, na verdade, mudou tudo na minha vida, né? Mudei até de cidade depois que eu fiz o mestrado. Eu atuava lá em Venda Nova, né? No escritório de lá, pelo Incaper. E depois que eu fiz o mestrado, eu decidi que era aquilo. Antes eu já tinha decidido, mas depois eu tive, né? Completa, absoluta certeza que era aquilo que eu queria da minha vida, né? Seguir a agroecologia dentro da minha profissão. E aí eu tive um convite para vir para Cachoeiro e trabalhar com isso, né? Fiquei muito contente. agradeço muito, assim, todos os professores. Professor Maurício, para mim, assim, é um ícone, né? Ele não é só um professor, ele é uma figura, assim, diferenciada. E eu fiquei, assim, até chateada que no segundo ano entrou a pandemia, né? Eu queria ter tido mais contato com vocês. Mas é um lugar, assim, muito aberto, né? Eu venho de uma formação tradicional dentro da engenharia agronômica. que a gente não tinha, assim, acesso aos professores. E aí no IFES, além de vocês serem muito qualificados, vocês são muito, assim, humildes, né? Muito próximos, assim, dos alunos. Isso é muito bacana. Então, todo mundo que me pergunta se eu indico a pós-graduação, assim, o mestrado, né? Aqui no escritório a gente tem um colega que também fez a pós-graduação aí com vocês. Eu indico bastante, assim, e foi, foi para mim um marco, assim, um divisor de águas, né? Então, foi muito bom. Agradeço muito. Ótimo, muito bem. Ronald? Bom, eu acho, eu acho que até falei já um pouco, né, sobre isso aí na hora que eu estava apresentando. Sou muito grato pelo programa. Quando eu entrei no mestrado, era, era, o meu objetivo era conhecer um pouco mais sobre agroecologia, porque eu queria trabalhar dentro da educação ambiental, justamente por trabalhar em regiões com agricultura familiar, né? E, assim, hoje eu sou muito feliz, muito contente por ter feito o mestrado, me abriu muitas portas. Assim que eu me formei, eu fui para o Nordeste trabalhar com agricultura familiar, eu rodei alguns estados, graças ao programa, dando oficinas de agroecologia, porque muita gente, às vezes, já fazia agroecologia, mas não sabia nem o que era, não fazer agroecologia, que eu falo assim, né, no sentido de uma agricultura de base mais agroecológica. O professor Maurício também, aí, sempre me incentivou muito, né? O professor Pedro foi meu orientador, me ajudou muito também, mas o professor Maurício, a gente tem contato até hoje, né? E eu lembro que ele falou uma vez, em uma das aulas, que a agroecologia, ela não era bem modelo de produção, né? Era uma filosofia de vida. E é isso que eu tento passar hoje para os meus alunos, inclusive, né? Ainda sou professor, né? Tive a oportunidade, esse ano, de ter o projeto aprovado para o projeto Rondon, não sei se todo mundo conhece o projeto Rondon, mas é o maior projeto de extensão do Brasil. A nossa propriedade foi selecionada para desenvolver e a maioria das oficinas são de agroecologia. Tem de composteira, tem de agricultura familiar, tem várias. A maioria das propostas foram agroecológicas, então, vindo assim do mestrado, conseguindo colocar essas propostas no papel para ser aprovado num projeto de extensão tão grande, né? Então, fico muito feliz, agradeço muito. E eu sempre indico para todo mundo também, gente, fazer... A pessoa, às vezes, é lá de uma outra área. Você conhece o mestrado em agroecologia? Eu vou falar um pouquinho para você. Eu sempre convido as pessoas para participarem, principalmente por causa dos professores da estrutura que a gente tem. Ótimo. E por falar nessas referências, né, que o PPGA deixa na vida de vocês, deixa na nossa também, né, enquanto professor, porque é sempre muito bom esse contato que a gente tem com vocês. A gente está com o processo seletivo aberto, né, para novas inscrições, até o dia 15 de novembro. Então, o prazo está encerrando, se vocês puderem também nos ajudar nessa divulgação, né? E temos também, né, no final do mês agora, dia 25 e 26, acontecendo, o nosso terceiro encontro anual de agroecologia, né, o ENA. É um evento também que a gente prepara com bastante carinho, e a gente tem muita atenção e dedicação a ele, porque a gente recebe também a comunidade, né? Então, uma programação muito legal, a gente vai falar sobre a agroecologia na Agenda 2030, então, espalhem esse evento aí nos meios em que vocês vivem, né, e a gente vai receber aqui a professora Irene Cardoso, né, um ícone da Agroecologia Nacional, fazendo a palestra de abertura, junto com o nosso ícone do programa, o professor Maurício, né, então, vai ser um evento muito bacana, a gente conta aí com a presença de vocês, tem oficinas, confiram lá a programação, certo? Bom, o Josemar, ele faz aqui uma consideração também, né, falando que, o seguinte, parabéns pela explanação, nos mostra que o principal estímulo em aquicultura é desenvolver sistemas de aquicultura a fim de afirmar sustentabilidade econômica, ecológica e social, né, isso são as considerações do Josemar. Bom, eu queria fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta primeiro para a Geisa, e depois o professor Sabe também já me mandou um recado aqui, que quer também fazer uma perguntinha para vocês. Geisa, você apresentou aí o trabalho que vocês fazem aí na unidade de agroecologia, né, é uma unidade bastante conhecida, né, importante aí para a nossa região, acho que é a única do estado, né, do Espírito Santo, vocês fazem um trabalho incrível, e você mencionou a questão das sementes, né, e aí eu queria saber quais sementes vocês têm mantidas lá, e como é que o produtor acessa essas sementes, né, como é que ele consegue, qual o trâmite, ele manda um e-mail, ele precisa ir aí, qual é o trâmite para ele ter acesso a essas sementes? Sim, primeiro vou falar do processo de distribuição, como a gente não consegue mais enviar essas sementes via correio, né, então, para quem não tem acesso aos escritórios locais do Encapé, porque a primeira ferramenta dentro do estado, né, é procurar o escritório local, fazer o pedido, né, mediante o escritório, o escritório repassa para a gente, né, quando a gente tem uma demanda, a gente consegue enviar para o escritório, ou enviar por e-mail aqui para o Encapé ou ligando para cá, só que a gente não está conseguindo mais enviar via correio, então a pessoa tem que vir aqui, retirar a semente ou pedir que alguém retirasse, ou em algum lugar mais próximo que a gente consiga entregar essas sementes. Bom, hoje nós temos aqui 12 variedades de tomate, né, adaptados ao sistema orgânico e agroecológico para distribuição, temos semente do milho 203 e do imperador 204, feijão, que é o feijão preto, é o serrano, o alho, nós vamos fazer mais um plantio para depois disponibilizar, né, os dentes de água para plantio, temos também o taro, e ano que vem nós vamos ter o lançamento de uma variedade por flor, né, que é para sistema orgânico e agroecológico, e nesse processo de lançamento serão distribuídas sementes também para agricultores e técnicos. E temos aqui também sementes de terfrose, né, e recomenda-se que outras plantas que vão ser usadas como fontes de leguminose, que elas sejam adquiridas, porque a gente não faz o processo de retirar a semente pelo pé de poder germinativo muito rápido, né, muito fácil. Ok, e vocês mesmos fazem as polinizações quando tem que fazer, cruzamentos, né, para poder manter o vigor da semente. Vocês mesmos é que fazem. É feito aqui, aqui tem um laboratório também de cultura de tecido, né, então, é feito tudo aqui, o processo de seleção, tudo feito aqui. Tá certo. Também tem uma pergunta para a Aline, né, conheço o trabalho da Aline, né, a gente, eu já tive a oportunidade de ministrar disciplina para ela, obrigada aí por apresentar as partes estatísticas, né, e aí eu só queria saber o seguinte, Aline, o plantio direto, né, é uma, você mostrou aí, né, que ele tem sua eficiência, né, e como é que está, você saberia me dizer, a porcentagem de uso dessa técnica de plantio direto, isso está aumentando, se está estagnado, o que que mais impede, enfim, o que que você pode me dizer sobre o uso desse sistema de plantio, na nossa agricultura aqui, a nível estadual, e também pode projetar a nível nacional? É, ele é mais comum, assim, no Paraná, Mato Grosso, né, mas aí já não é o sistema orgânico nem agroecológico, a plantia direta convencional, que planta normalmente junto com a soja, né, a cana-de-açúcar começou a usar alguma coisa também, mas nessa linha, assim, agroecológica, ainda é bem pouco utilizado, acho que no Brasil todo, e no nosso estado pouco também, tem uma pesquisadora do Incaper também, a Penha, que também fica lá na fazenda, onde tem a Ura, né, que ela tem divulgado bastante isso, mais em Santa Maria, aquela região dali, junto à escola, família agrícola, e tem feito na horticultura, né, que foi o que eu pesquisei, e aí devagarzinho, assim, o pessoal tem aderido, aqui em Cachoeiro também no projeto SAF, né, de sistema agroflorestal, também vejo, alguns usando, assim, né, algumas coisas, devagar tem crescido, mas precisa de bastante pesquisa também nessa área, porque ela é muito específica, né, de cada lugar que você usa, assim, você tem que testar, tem que ver se dá certo, precisa de mais estudo nisso, assim. Ok. E uma coisa que eu fiquei curiosa, no seu, seu experimento, é, você implantou em setembro de 2019, foi? Foi eu em maio de 2020. Março de 2020. Por que que você não usou o milho imperador? Por que que você optou pelo AG1051? Então, porque aí eu vou ter que, ô, Geisa, você me desculpa aí, porque o AG1051, ele tem uma uniformidade melhor. de, inclusive, né, de crescimento, assim, de... É um híbrido também, né? É, e para a questão de experimento, a gente achou que seria mais fácil, por ele ter essa uniformidade, a brotação dele é mais uniforme também. Beleza, foi só a título de curiosidade mesmo, eu ainda não conheço o imperador, né, o material, depois eu gostaria de conhecer, né? É, professora, oi? Tinha a oportunidade que alguém foi para o BPGA, o próprio Salazar, aqui, eu vou encaminhar para vocês. Beleza, aí a gente coloca... Eu deixei com o Jefferson, né, algumas sementes, né, que a Penha trabalha aqui com planta de cobertura, eu deixei com ele, estava em boas mãos, eu vou procurar alguém que vai mais próximo e deixo para vocês... Beleza, que aí a gente pode manter no nosso banquinho aqui também, né, no IFES aqui a gente tem um banco de hermoplasma de milho, batata doce, tomate, então a gente está sempre à disposição também, né, para pimenta, né, da professora Monique, a gente está à disposição aqui para colaborar com esse fortalecimento da parte de manutenção das sementes, né, isso é muito importante, o nosso trabalho enquanto melhorista é muito em função disso também, tá, então estamos sempre à disposição aqui. E qualquer coisa que a senhora precisar só pode falar com o Salazar que ele fala direto com a gente. Beleza, excelente, boa lembrança, né, Salazar e nosso colega parceiro aqui também. Para o Ronald, eu gostaria de perguntar o seguinte, Ronald, a gente sabe que você tem aí feito um estudo bastante grande, né, na área da gestão ambiental, é a sua formação, você tem buscado aí capacitar as pessoas, ofertando cursos, palestras nessa área de gestão ambiental, e eu queria te perguntar o seguinte, em tempos de COP, né, todo mundo voltado, né, os olhos lá para as questões de políticas ambientais, de gestão ambiental, de sustentabilidade, né, de tudo, né, que a gente aborda aqui na agroecologia, como você muito bem disse, a agroecologia não é só aquilo ali, né, não é só aquele modelo de sistema, né, é quase um estilo de vida agora, né, então, eu queria saber de você, que tem uma visão mais voltada para essa questão de gestão, qual a expectativa futura para a gestão ambiental, e como a agroecologia se encaixaria nessas ações futuras, né, se é de fato realmente um modelo de produção promissor, né, se tem mesmo essa condição de dar esse retorno, né, que a gente espera que dê financeiramente para o produtor, né, e para o meio ambiente a gente já sabe que é o melhor modelo, né, mas, enfim, como é que você vê aí o caminho, né, as perspectivas futuras da visão agroecológica e também da questão da gestão ambiental? Ana Paula, é tão interessante porque quando eu me tornei em gestão ambiental, eu tinha uma visão diferente da questão ambiental, infelizmente, quando a gente, eu, na minha formação e o que eu vejo hoje de gestores ambientais, eles estão mais preocupados com o valor do projeto para uma empresa e as empresas mais preocupadas em atender a legislação ambiental do que se preocupar com os centros ambientais de fato. Então, a gente vê hoje empresas que ela, você chega lá e fala, ela quer fazer um sistema de gestão ambiental, ela quer fazer porque a lei briga, porque a legislação quer que seja feita. Então, esses eventos que têm acontecendo, né, a própria COP, a Agenda 2030, que está sendo falado em muitos eventos, ela está trazendo essa perspectiva diferente, né, de mostrar que a gestão ambiental ela não vem para gerar apenas lucro para a empresa ou tirar ela lá de uma notificação ambiental, não, para ter a legislação. Ela realmente é o cuidado para o ambiente. E aí, eu tive a oportunidade de entrar na pós-graduação em educação ambiental e ter, para mim, foi assim, muito importante compreender o quanto a educação ambiental é importante para a gestão ambiental e para qualquer outra área ambiental. por quê? Mesmo que seja para uma empresa, independente da perspectiva que a gente tenha, ah, essa empresa quer fazer um sistema de gestão ambiental para atender a legislação. Se a gente não trabalhar com a sensibilização ambiental de toda a equipe, do lado do gerente, até todos os funcionários daquela empresa, através da educação ambiental, utilizando instrumentos e estratégias diversificadas de educação ambiental, a gente não consegue chegar ao nosso resultado que é a busca pela sustentabilidade, né, de fato do desenvolvimento sustentável. A gente vai estar atingindo ali um dos pilares que é o pilar, talvez, o pilar econômico e talvez atendendo uma legislação, mas não de fato a parte ambiental, que é a gestão ambiental tanto que trabalha, né, tanto busca, de fato. Então, quando a gente fala de gestão ambiental, administrar o meio ambiente, e aí a agroecologia veio a complementar isso também, que na agroecologia eu aprendi que não existe um modelo específico de produção, né, seja agroecológico, você tem que trabalhar com as suas necessidades, com as suas possibilidades, com aquilo que você tem. A agricultura familiar ela precisa disso, né, então eu tento levar isso para a perspectiva de gestão ambiental também, né, é uma empresa de grande porte, ela vai ter muito mais possibilidade de trabalhar com tecnologias e inovações que buscam as empresas ambientais. Uma empresa de tecnologia forte que quer ser mais sustentável, quer ser mais ecológico, então a gente tem que trabalhar com as possibilidades e as necessidades, né, eu vi possibilidades e necessidades diferentes na região sudeste, e aí quando a gente veio no nordeste é uma coisa totalmente diferente, né, como é que a gente trabalha sem água em muitos lugares, né, para a produção. Então, assim, eu acho que essas discussões que têm surgido, esses eventos, eventos como esse, por exemplo, que a gente está fazendo aqui agora, que a gente está participando, isso tem potencializado cada vez mais uma busca pela inserção realmente da sensibilização dentro da gestão ambiental. E ela vem muito por meio da educação ambiental, de fato. Não adianta chegar com o projeto coletivo seletivo, entregar para a empresa e falar, tá aqui o seu projeto de coleta seletiva, implante-o. Se eu não sensibilizar, que é totalmente diferente de conscientizar, né, se eu não sensibilizar aquela empresa, o projeto de coleta seletiva por mais lindo, mais caro, mais sofisticado que seja, não vai funcionar. Então, assim, eu acredito que a gestão ambiental está ganhando um pouco mais de espaço agora, realmente, com os aspectos que envolvem a sensibilização. E anteriormente, na época que eu formei, em 2012, por exemplo, era um aspecto mais de empreendedorismo. Hoje não, hoje ele é mais uma visão, uma visão lística que a gente fala, né, do que realmente o meio ambiente precisa, a preservação, a sensibilização, a conservação. muito em relação a isso. Sim, ótimas considerações, né? Bom, vamos ver se temos mais perguntas aqui. Eu acho que não. Deixa eu acompanhar aqui, que eu estou acompanhando o chat aqui pelo celular, né, tecnologia, existe aí para nos ajudar. pessoal parabenizando, né? Parabéns aos egressos, Rona, de Geis, Aline, parabéns pelas apresentações, ótimas apresentações, maravilha, parabéns a todos. Essas são as últimas considerações, não temos mais perguntas no chat, né? O professor sabe, eu não sei se ele conseguiu voltar, não sei se ele conseguiu... Já estou aqui desde cedo, né? Já estou aqui desde... Não, mas o que eu posso fazer? Eu falo muito, né? Eu assisti praticamente tudo aqui, só dei uma puladinha de cerca com o ponto da sala ali, porque eu tive que... Eu, hein? Que isso, menino? Fica à vontade aí para fazer essas considerações. Não, aqui é só uma coisa bem light mesmo, só para fechar aqui, o ciclo de perguntas. Na verdade, eu quero lembrar uma dela que ela falou que é lá, né? Na URCA. Eu falei quando ela falou me dar carona, porque eu quero também, quero conhecer. Mas, assim, eu queria saber de vocês o que que... No trabalho que vocês desenvolveram, né? Depois que vocês fizeram experimentos no PPGA e tal, as pessoas, os agricultores que se envolvem com a agroecologia, eles se interessaram pela tecnologia, eles buscaram como é que está o grau de interesse no que vocês desenvolveram. Ou é uma pesquisa de gaveta, né? Vai ficar ali, ó, que as pessoas não vão usar. Só gerou um conhecimento que não é coisa pouca também, às vezes é coisa que vai ajudar outras pesquisas. Mas se essa já é uma pesquisa que já está sendo aplicada, de fato, em fazendas, em propriedade. Vou falar primeiro, então, está todo mundo tímido. É, perguntar quem começa. Então, o professor Sago, a minha dissertação em si foi um outro tema, né? A gente fez uma avaliação de impacto ambiental, né? E avaliação, utilizando a metodologia denominada apoia-novo rural e a avaliação identificando as externalidades, né? Dentro do sítio Jaqueira agroecologia que fica aí em Alegre. Então, a gente fez uma avaliação de impacto ambiental, né? Ao longo do tempo, né? Desde o processo de ocupação do sítio até o ano passado, né? Do início desse ano. Então, o que aconteceu? O sítio Jaqueira, ele é um local muito conhecido, né? Até pelos processos de recuperação de área degradada, os trabalhos de educação ambiental realizados dentro do sítio. Então, aconteceu o seguinte, muitas pessoas vieram me procurar em relação à metodologia que foi adotada para poder implantar em outros projetos. Teve gente que me veio perguntar muita coisa para poder se inscrever num mestrado esse ano, que queria dar continuidade ao tema pesquisado, que eu acho, assim, até de grande relevância. O sítio é um espaço de conhecimento gigantesco, né? É uma escola que a gente tem aqui muito próximo, né? No município de Alegre. Então, foi assim, para mim, foi muito satisfatório e me trouxe um conhecimento muito grande. E, para mim, o mais importante ainda foi dar uma... levar o nome do sítio, né? Para dentro do programa, trazer mais um sítio, o sítio Jaqueira para dentro do programa e as pessoas conhecerem mais o trabalho que é realizado ali. Então, ali dentro, a gente tem várias práticas agroecológicas que são realizadas em conjunto. Práticas que são realizadas somente dentro do sítio, que são desenvolvidas pelo produtor, que foram adaptadas às necessidades dele. Então, a importância que eu vejo no meu trabalho é levar isso aí para outros produtores. A gente conseguiu chegar, fazer uma cartilha, né? Tem artigo para ser publicado ainda. E o Newton está cada vez se expandindo mais para... levando para outros produtores. Ele já recebia alunos, técnicos, né? Estudantes com o trabalho de educação ambiental que ele realiza lá dentro, que a maior forma dele disseminar agroecologia é através da educação ambiental, né? Que ele faz. É um trabalho maravilhoso. Então, o meu trabalho eu vejo nesse ponto de vista. Não só identificar o impacto ambiental, avaliar, né? Identificar as externalidades, as práticas, mas sim fazer com que as pessoas conheçam o trabalho que é realizado que é possível adaptar as necessidades de cada produtor, tanto o modelo de recuperação de área degradada, quanto a implantação da agroecologia dentro da propriedade. E daqui da outra, né? Resumindo, é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos pelo Jacimar e que através das visitas que a gente leva ao telprodutor, né? Os artigos são publicados, os trabalhos são feitos, mas o mais importante para a gente são as visitas que nós recebemos aqui, que é o contato direto que a gente tem com o produtor, né? Onde o produtor traz o que ele faz lá, raciocina com a gente aqui e vê o que é feito aqui. Então, do trabalho que eu tenho aqui hoje, a maior importância nossa é essa visita do produtor, onde a gente passa a ter esse acesso a esse conhecimento que é desenvolvido aqui dentro. Vamos seguir a ordem com a sua agora? Sim, vamos seguir a ordem. Então, eu tenho muitas coisas para falar em relação a isso, porque agroecologia, como a Ana Paula bem disse, né? É estilo de vida. Então, não é só a nossa pesquisa que sai de dentro do mestrado, é muito mais que isso, né? É uma formação que a gente tem aí dentro do IFES. Eu, na verdade, já vinha nessa linha de sustentabilidade, trabalhando na extensão rural e no mestrado eu fortaleci, né? Esse pensamento agroecológico e hoje, assim, além de utilizar minha pesquisa em campo com os agricultores, né? Agora eu estou nesse projeto SAF, que é um projeto grande da Embrapa junto com a gente, né? Ele é a nível regional aqui sul e serrano. a gente usa bastante plantio direto no sistema SAF, mas eu queria deixar claro, assim, que a pesquisa, ela é só uma parte de todo esse movimento que é a agroecologia e toda essa formação que a gente tem dentro do mestrado e depois que a gente continua, né? E que é importante que a gente transmita isso para toda a sociedade, não só profissionalmente, mas no nosso dia a dia, na nossa família e sempre que a gente puder, assim, estar conscientizando porque agroecologia é o futuro, né? A sustentabilidade é o futuro. Então, o mestrado ajuda muito nisso, ele é muito mais completo do que só um experimento, além de ser um mestrado profissional, né? Então, espera-se que ele seja prático de preferência. Ronald, pode ficar à vontade. Então, eu também acho que, assim, eu acho que eu sou uma das pessoas que hoje, atuando, né, na área acadêmica, eu sou um dos maiores defensores de que os trabalhos que a gente faz na faculdade, na graduação, no mestrado, como o professor Sávio falou, eu uso esse mesmo termo, não podem ser documentos de gaveta, não podem ser, ainda mais quando a gente fala de agroecologia. Como que a gente vai fazer um trabalho de agroecologia mostrando que a cobertura vegetal é importante para tal produção e a gente vai deixar isso engavetado? Sendo que os nossos maiores interessados são as pessoas da agricultura familiar, são os pequenos produtores que realmente vão receber isso, porque nós, vamos falar, nós somos os pesquisadores, às vezes a gente tem tecnologias, a gente tem acesso, a gente tem fontes de pesquisa, a gente tem profissionais como nós temos no IFES e que passam informações para a gente, mas e o pequeno produtor? Como que ele vai receber essas informações? Ele vai pegar um artigo científico e vai ler? Não, ele não vai pegar um artigo científico e vai ler. Então, é mais importante que a gente, enquanto profissionais da área de, tanto da educação, como da agroecologia, que a gente consiga levar isso para o pequeno produtor, para quem realmente quer fazer agroecologia, quer viver agroecologia. Então, assim, hoje, eu falo que o meu pai procurou de café e, assim, para eu conseguir mudar o pensamento tradicional dele, para a gente mudar um pedacinho do café que ele produz, tentar fazer a transição para uma coisa mais sustentável, mais agroecológica, tá? Eu estou dizendo que não foi ainda, tá indo, porque é um produtor tradicional, né? Só que aos poucos ali a gente vai conseguir, santa de casa faz de rádio, né? Acho que se fosse uma outra pessoa que viesse, talvez conseguiria falar melhor, mas acho muito importante que a gente conseguir levar esse produtor. Então, esses trabalhos, eles têm que ser mostrados, tem que ter evento mesmo para mostrar, não é só o evento para mostrar a pesquisa que foi feita, não, mas principalmente o que a gente pode conhecer para a sociedade. O que que é aquela pesquisa que a gente fez lá com o milho, com os outros, as outras espécies aí, vegetais que foram cultivadas, como que a gente pode mostrar isso para a sociedade, para a população, né? Como que a gente pode mostrar que realmente a gente vai ter resultado. Então, acho que isso é o mais importante, né? E já aproveitando o gancho, eu não posso falar por último, não, gente, eu falo muito. Às vezes, eu falo das sementes aí, uma das oficinas que a gente vai fazer lá em Minas do Projeto Rondon é com uma troca de sementes. Então, depois eu vou querer, Geisa, conversar com você se eu consigo alguma semente aí com você que ele vai promover esse momento com os agricultores lá da agricultura familiar. Obrigado. Obrigado, obrigado pelas respostas. acho que vocês estão fazendo então o papel que precisa ser feito, né? Que é a transferência da tecnologia, isso é fundamental. Não adianta a pesquisa acontecer, desenvolver vários trabalhos e descobrir várias técnicas, né? Melhorar. E essa técnica não foi transferida para o produtor que é quem vai usar isso aí no final. Lógico que nem tudo que a gente testa dá certo, a gente quer que dê certo, mas se não der certo já é informação para o próximo passo, né? Alguém que vier posteriormente fazer uma outra pesquisa parte daquele ponto e melhora, vê onde errou, onde foi o problema e tenta corrigir, né? Porque também não adianta fazer grandes projetos que visem a solução do mundo todo, mas se isso daí também, olha, não tiver retorno econômico, se não for algo aplicável para o produtor rural na escala dele, certo? Então, tudo isso tem que ser pensado numa pesquisa. Hoje, quando a gente pensa em pesquisa, ela é pesquisa aplicada, ela não pode ser mais uma pesquisa voltada para a academia, para descobrir, simplesmente publicar um artigo, é importante isso aí. Mas deixa para as universidades, no nosso caso, não é isso. Nosso caso, institutos federais, eles vieram, nós viemos, para poder ajudar a solucionar problemas práticos, problemas reais da sociedade, o programa está aí, o PPGA, e outros programas também federais, dos institutos federais. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa vocação natural. E espero, sinceramente, que, assim como o de vocês, outros trabalhos venham e disseminem, à torta e à direita, técnicas viáveis para que possam ser aplicadas novas tecnologias e melhorar a condição de vida, qualidade de vida, a condição de renda dos nossos produtores fechados. E de onde quiser mais aproveitar isso aí. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez pela contribuição de todos vocês, pela professora Ana Paula também. Agora eu me retiro para outra sala. Obrigada, professor Sávio. Bom, gostaria então de encerrar esse momento, não havendo mais perguntas, no chat, a gente encerra agradecendo a disponibilidade de vocês, mas também a dedicação de vocês enquanto alunos ao PPGA. a gente percebe também que foram excelentes alunos e eu gostaria de encerrar aqui com uma mensagem do professor Maurício, que colocou aqui no chat para nós, parabéns aos três. Muito bom. Profissionais de sucesso, obrigado pelos elogios, vocês foram excelentes alunos, sempre à disposição, um forte abraço. Então, nesse espírito de agradecimento agradecimento e de sempre nos colocarmos de portas abertas para vocês, uma vez que a Geisa falou muito bem, uma vez que se passa aqui pelo PPGA, é sempre do PPGA, é egresso, mas não é ex-aluno não, faz parte ainda aqui da família PPGA. Então, vocês são sempre muito bem-vindos, sintam-se sempre acolhidos e tragam suas demandas, continuem aí trazendo suas demandas que a gente vai colaborando no que for possível. Então, agradeço muito a participação de vocês, agradeço a professora Madela pelo convite de estar aqui mediando esse momento com vocês, também foi muito bom para mim passar esse momento aqui com vocês, conhecê-los um pouco, só conheci a Lini, então, fico grata, tá, Madela, pelo convite aí que você me fez de conduzir essa mesa redonda. A gente também aproveita para encerrar o simpósio, o segundo simpósio de pós-graduação do PPGA, um evento que foi feito em parceria com a reitoria, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, o professor Pedro foi o nosso diretor de pós-graduação, ele organizou toda essa parte dos simpósios, então, a gente aproveita também para agradecer o apoio que tivemos da PRPPG nesse evento, agradecer os outros coordenadores dos outros programas de pós-graduação do IFES, né, e agradecer especialmente a vocês que participaram, né, como ouvintes e como palestrantes. Muito obrigada, até a próxima, até o ENA, né, dia 25 e 26 de novembro, não percam, vai ser ótimo rever vocês lá. Venha aproveitar nosso evento também. Uma boa tarde a todos, até a próxima. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, abraço a mim, até, tchau. 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 Tchau.